Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Márcia de Lima, sou enfermeira responsável pela política do HIV, ISTs e hepatites, da Secretaria de Saúde de Santa Maria e também primeira secretária do Fórum Municipal de Ações e Respostas ao HIV. Então nós vamos dar início ao evento alusivo ao Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização e prevenção do HIV e AIDS. A gente está trazendo a temática HIV e AIDS, precisamos falar sobre isso. Então esse é um evento que foi pensado em cima de uma reunião que a gente teve com a Comissão de Saúde aqui da Câmara de Vereadores, junto com a política do HIV e do Fórum Municipal de Ações e Respostas. Agradecemos então a abertura do espaço para que a gente realize esse importante evento. Cumprimentamos as autoridades aqui presentes, aos profissionais de saúde, estudantes e de outras áreas que também encontram-se em casa e aos demais presentes, pelo interesse em ouvir sobre essa temática tão importante para a nossa população. Para a abertura desse evento, convidamos a secretária de Junta de Saúde, Ana Paula Serig, para fazer as suas considerações. Convidamos também para compor a mesa o vereador Manuel Badic, ainda os especialistas. Maria Clara Valadão, doutora pediatra, trabalha no serviço de infectologia pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria e docente pela Universidade Franciscana. Jarba Ziani, enfermeiro, residente pelo Programa de Residência Multiprofissional de Infectologia e Neurologia da Universidade Franciscana, no SAI CTA Casa 13 de Maio e na Vigilância de Setor de Vigilância Epidemiológica. Tanize Santini, enfermeira residente pelo Programa de Residência em Infectologia e Neurologia da Universidade Franciscana, no SAI CTA Casa 13 de Maio e no Setor de Vigilância Epidemiológica. E Andréia Silva, assistente social, coordenadora do Fórum Municipal de Ações em Respostas ao HIV de Santa Maria. Agradecemos então a disponibilidade de todos os que estão aqui na mesa para estarem conosco compartilhando conhecimento. Passo a palavra para a secretária Ana. Bom dia, bom dia. Então, bom dia a todos. Agradecendo, em nome da Márcia, cumprimento a todos os presentes. Então, agradecendo especialmente ao vereador Manuel Badek pela receptividade aqui na casa. É sempre importante estar aqui e certamente falando, né? Eu acho que quando a Márcia coloca da importância do tema, né? Do evento, ainda precisamos falar, né? E eu diria, ainda precisamos falar, né? Não é algo... Não é algo... Às vezes a gente acha que a gente está chovendo molhado, mas na verdade não. O quanto é importante a gente estar sempre falando dessa temática, dado as nossas estatísticas, né? Márcia, certamente a gente vem fazendo um trabalho e é o que é importante, eu acho que é uma doença que se a gente não testa, a gente não sabe. Então, a Secretaria de Município da Saúde, especialmente pela política da HIV, tem primado muito por isso, né? Tem que testar, tem que identificar quem são essas pessoas para que a gente possa estar, certamente, promovendo o cuidado. Então, a prevenção, né? Como medida preventiva, eu acho que é nisso que a gente trabalha e na detecção e no tratamento precoce. Então, eu agradeço a todos, agradeço a doutora Maria Clara, aos residentes que são nossos parceiros, né? A Andréia que está sempre conosco também pelo Fórum Municipal. Desejamos uma manhã de uma boa conversa, né? De que a gente tenha boas trocas para que a gente possa estar sempre evoluindo e, certamente, o trabalho, né? Eu acho que a diversidade aqui da mesa de abertura mostra exatamente isso, o quanto é importante a gente tratar essa temática em todos esses espaços. Então, em nome da Secretaria, a gente agradece e desejo um bom evento. Muito obrigada. Passamos a palavra, então, para o vereador Manuel Batik. Também dar o meu bom dia a todos e dizer que é com alegria que venho participar desse trabalho tão importante no contexto da saúde pública e trazer aqui também a alegria de estar ao lado da Márcia de Lima, que lá no passado foi minha aluna no curso de enfermagem e consolidamos uma grande amizade que é o mais importante na vida, é quando essa integração e quando nós encontramos os nossos ex-alunos, secretária, que estão melhor que os próprios professores. Isso é gratificante. Ainda mais quando sabemos das nossas histórias, né, Márcia? Então, a Ana Paula, nossa secretária, em nome dela também, a doutora Maria Clara e os demais que aqui estão para abordar esse tema que, como presidente da Comissão de Saúde, e já saudando e agradecendo a presença da nossa colega vereadora Maria Rita Pi, que também tem um papel importante nesse contexto desse tema que hoje vai ser abordado, dizer que nós fizemos uma reunião nesta casa com a Comissão de Saúde e, a partir de então, nós estamos hoje consolidando aquilo que nós nos comprometemos. Agradecer a nossa TV Câmara, a nossa assessoria técnica, né, porque esse evento vai levar a cidade de Santa Maria as preocupações e a importância, também eu acho que será importante no transcorrer do ano, em alguns momentos, trazer ao Parlamento as angústias, as preocupações, os resultados, para que nós possamos auxiliar, né, nesse combate e na prevenção dessa enfermidade. Então, eu encerro a minha fala dizendo que, como, não como parlamentar, mas como educador, como professor na área de saúde, a prevenção é o melhor caminho. Se nós avaliarmos isso, não só para HIV-AIDS e outras, mas todas as enfermidades. Nós sabemos que, de cada 10 pessoas que muitas vezes chegam a doutora nos hospitais, 70%, 80% que se contamina no ambiente em que vive. Então, se nós tivermos um ambiente sadio, se nós tivermos saúde pública eficiente, nós vamos diminuir aqueles que vão internar nos hospitais. Quanto custa uma internação e quanto custa uma prevenção? Então, prevenir é o melhor caminho. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Parabéns a essa equipe e um bom trabalho a todos. Dando início, então, a nossa sequência, vamos passar para a doutora Maria Valadão, para começar a sua palestra. Então, no momento, a gente desfaz a mesa e os profissionais vão vindo à medida que... da sequência da sua temática. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer esse convite, que a mim muito me honra, que eu trabalho há 25 anos com crianças com HIV. E queria agradecer sempre esse espaço que a Secretaria de Saúde nos dá, para trazer um pouco da nossa vivência durante esses anos todos trabalhando com HIV. E agradecer o convite da Márcia, ao vereador Manuel, por estar aqui nessa casa tão importante para o nosso município. Você pode passar o primeiro? Eu passo? Então, eu estava conversando com o vereador Manuel, nós começamos a trabalhar com HIV em 1996. Então, nós começamos a trabalhar com HIV pela necessidade que houve naquela época. Havia poucos anos da epidemia no mundo, e aqui na cidade a doutora Jane Costa tinha encampado essa temática. E, em seguida, nós começamos a ver que a quantidade de crianças nascidas dessas mães soropositivas estava aumentando exponencialmente. Então, foi necessária a criação desse serviço e que, no decorrer dos anos, positivamente, tem diminuído o número de crianças, mas que, hoje em dia, nós atendemos mais do que HIV, atendemos as outras infecções que vêm lá do hospital universitário. Pode passar. Pode passar. Então, relembrando, né, hoje já é dia 8, mas esse é o mês da consciência sobre o HIV. Infelizmente, nós ainda estamos tendo que conversar muito sobre isso, porque os números ainda não são tranquilizadores como a gente queria. Mas, é uma doença que tem tratamento e que os pacientes podem ter uma vida relativamente normal. É uma doença que ataca o sistema imune, né, então o vírus, à medida que entra no nosso corpo, ele procura as células do sistema imune, células que tenham um receptor específico e, por isso, danifica o nosso sistema imune de uma maneira tão devastadora que é possível várias infecções, que a gente chama de oportunistas, que vão causar a morte, então, do paciente não tratado. Infelizmente, a gente vê, às vezes, eu falo jocosamente que os pacientes, eles morrem por teimosia. Por que por teimosia? Pela pouca aceitação da doença, né? Não é só do paciente, né? Nossa sociedade ainda não aceita naturalmente os pacientes que têm HIV. Então, nós sabemos que o índice de desemprego, de palperização dos pacientes com HIV é cada vez maior, né? Então, na nossa prática, é muito difícil a gente lidar, às vezes, com algumas questões. Pode passar. Então, só para lembrar, né? A nossa pandemia de HIV, ela começou em 1977, quando foi o primeiro paciente identificado nos Estados Unidos e na África. Foi um pouco concomitante. É possível até que exista um paciente número um, que foi identificado nos Estados Unidos. E, em 1980, três anos depois, já tinha o primeiro caso no Brasil. Foi conhecida, que às vezes eu acho que uma parte do estigma que a gente tem sobre HIV, foi conhecida como a doença dos 5Hs, né? Os hemofílicos, os usuários de heroína, os homossexuais, os haitianos e as prostitutas. Então, eram os 5Hs. E, no início, se achou que a HIV ia ficar restrito, então, a essa população. Um pouco desse estigma, acho que vem daí. E, até hoje, a gente ainda observa resquícios dessa definição. Em 1983, foi identificado o vírus HIV. Em 1987, apareceu o AZT, que é uma droga extremamente importante, que, hoje em dia, nós continuamos a usar. Em 1994, então, se observou a primeira transmissão vertical. Felizmente, dois anos depois, que foi exatamente o ano que eu comecei a trabalhar, surgiu esse protocolo, que mudou a história da transmissão vertical do HIV. Pode passar. Contextualizando um pouquinho da nossa problemática atual, né? Então, nós ainda temos 84 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, desde o início da infecção. Então, é muito grande o número de pacientes. E ainda 38 milhões estão vivendo com HIV AIDS. E 28 milhões dessas pessoas têm acesso à tarde. Então, nós temos um gap aí, né? De pessoas que têm o diagnóstico, mas que ainda não estão em tratamento. Desde o início da epidemia, 40 milhões de pessoas perderam a vida. 1 milhão de novas infecções, 1 milhão e meio de novas infecções pelo HIV, só nesse ano de 2021. 650 mil mortes por doenças relacionadas à AIDS anualmente. Então, ainda é um grande problema de saúde pública mundial. Esse é um gráfico de 2017. Pode passar o próximo. Como eu trabalho com criança, achei importante trazer esse número. Que ainda é um número expressivo, né? Visto que a gente poderia estar caminhando para o fim da transmissão. Mas, infelizmente, a transmissão ainda ocorre. E nós ainda temos pacientes pediátricos que vão viver com HIV AIDS, se possível, até a vida adulta. Pessoas com HIV em 2021. Só no ano de 2021, 37 milhões. 36 eram adultos. 1,7 milhões eram crianças. E 85% das pessoas com HIV conheciam o seu estado sorológico. Então, nós ainda temos 15% de pessoas que não sabem que são portadoras de HIV. E 5 milhões de pessoas, então, não sabem que estão vivendo com o vírus. Portanto, não estão em acesso à terapia e são potenciais transmissores ainda da doença. No Brasil, nos últimos anos, no decorrer dessas duas décadas, vamos dizer, o número de crianças com HIV caiu bastante. Então, nesse período, 58% das infecções caíram na população menor do que 5 anos de idade. Mas, se vocês olhem ali nesse slide, o Brasil tem 6,7 casos para cada 100 mil habitantes. E o Rio Grande do Sul tem 19,3 casos. Então, é praticamente quatro vezes, três a quatro vezes maior do que o número de crianças com HIV do Brasil. Esse é o último boletim. Eu sempre tenho esperança de, cada vez que eu falo um pouco desse assunto, mostrar um gráfico melhor, mas eu não consigo. Porque esse gráfico mostra a taxa de infecção em gestantes. Então, gestantes, aquelas mães que precisam ir para o tratamento para impedir a transmissão. Então, essa linha em roxo é a linha das gestantes da região sul. Então, é o maior índice há muito tempo que a gente ocupa esse lugar de destaque aí, nos números de gestantes com HIV. Mas, apesar disso, só volto um pouquinho ali, apesar disso, o número de crianças infectadas tem caído. Então, também vai refletir o sucesso das ações no pré-natal para impedir a transmissão do HIV. Esse é um boletim de 2022, que também mostra a questão dos pacientes no Brasil. Acho que pode passar. Eu trouxe um gráfico lá do Hospital Universitário, onde é feita uma busca ativa dos casos. Então, a triagem começa lá na sala de parto e o nosso hospital tem conseguido diagnosticar várias doenças que a gente não conseguia alguns anos atrás, através das triagens que são obrigatórias quando a mãe chega para ganhar seu bebê. E nesse ano de 2019, nós ainda notificamos 74 pacientes com HIV AIDS. Então, os pacientes que internaram durante um ano no Hospital Universitário, 74 deles eram portadores do HIV. Muitos ainda não sabiam do seu diagnóstico. Pode passar. Eu gosto de pensar que a gente vai ter um fim um dia para essa epidemia, né? Acho que é uma das poucas doenças, talvez o Covid venha nos mostrar diferente, mas talvez seja uma das poucas doenças que a gente conseguiu identificar ao começo e que a gente poderia ver o fim. Inclusive, existe uma meta da Organização Mundial da Saúde para que a pandemia terminasse em 2030. Como é que a gente conseguiria isso? Diminindo a transmissão vertical. Se nós conseguíssemos eliminar a transmissão vertical do HIV, como alguns países já conseguiram, talvez a gente conseguisse ver o fim da epidemia, o paciente, o último paciente com HIV. Então, à medida que não houvessem novas infecções por transmissão vertical pela mãe, talvez a gente conseguisse, com o tempo, ver o fim dessa epidemia. Eu vou falar algumas coisas técnicas, mas depois a gente pode, não sei se vamos ter um tempo para conversar, Marcia. Então, como é que ocorre a transmissão vertical? Esse assunto, para mim, é um assunto fundamental quando nós conversamos sobre HIV. Porque esse é o ponto, né? Como é que uma criança pode adquirir HIV? Então, muitas vezes é intraútero, mas a maioria das vezes vai ser ali no momento do parto. Por características do vírus, que é mais frequente, é mais volumoso o número de vírus nas secreções da genitálise. E o aleitamento materno ainda é um grande fator de transmissão, né? Há pouco tempo tivemos um caso bastante emblemático de uma mãe que chegou com seu bebê com mais de um ano, ainda amamentando, e os dois infectados por HIV. Uma paciente que, apesar de tudo que já é feito nas maternidades, acabou escapando do sistema. Não voltou para ver exames, coisas assim, um pouco inexplicáveis, mas, enfim, tivemos essa transmissão por aleitamento, que fazia alguns anos que a gente não via. Pode passar o próximo. Como eu falei antes, esse protocolo de 1996, que, casualmente, é o ano que eu comecei a trabalhar, esse protocolo começou a ser feito, ser estudado o uso do AZT na gestante, né? Que havia um tabu, porque o AZT era um remédio que tinha muitos efeitos colaterais, mas que se viu no decorrer do tempo que era muito em relação à dose que se utilizava. Então, se achou uma dose razoável, com poucos efeitos, e começou a ser administrada nas mães. Esse estudo foi interrompido, na metade, porque se observou uma grande diferença na transmissão vertical. Então, mães que... pode passar o próximo. O próximo e o próximo. Então, o AZT foi começado a ser usado na gestante, na hora do parto, e como já se sabia que o HIV era transmitido pelo aleitamento, se orientava a não amamentar. E o bebê também recebia o AZT no início da vida, como profilaxia para impedir a evolução da doença. Então, uma taxa de transmissão que era de 24%, caiu para 8%. E nos pacientes que faziam o protocolo mais a cesariana eletiva, caiu para 1 a 2%. Então, se observou mesmo, sem o estudo ter terminado, que não era mais possível não oferecer o AZT para as gestantes portadoras do vírus. Então, às vezes, ainda há algumas dúvidas com relação a isso, mas as mães podem transmitir o vírus e podem transmitir só os anticorpos. Então, quando o bebê não se infectou, porque recebeu o AZT, ou porque estava dentro dos 70% que não se infectariam, ele vai receber só os anticorpos maternos. Então, aí há, às vezes, uma grande confusão, porque o exame para detectar isso é o anti-HIV, que vai ser positivo mesmo com a criança não estando com HIV. E tem os casos em que a mãe vai, então, transmitir seu HIV. O exame que todos que trabalham com HIV sabem que norteia muito a nossa prática é a carga viral. Então, é possível hoje medir, mensurar e acompanhar como é que vai estar a carga viral do paciente. Então, é uma coisa que é feita regularmente. Pode passar o próximo. No protocolo atual, são necessários três exames. Então, a gestante, à medida que é identificada lá no teste rápido, na UBS, ela já vai para a contagem da carga viral e já inicia seu tratamento. Não precisa aguardar, porque o teste é positivo. Então, a primeira consulta, duas a quatro semanas após a introdução da medicação e a partir da 34ª semana. Importante ressaltar que tem coisas que a epidemia foi mudando e tudo foi mudando. Hoje em dia, a gente não admite que uma gestante comece seu tratamento e pare quando ganha o seu bebê. Infelizmente, eu ainda vejo isso lá na minha prática diária, que às vezes tem algumas pacientes que são orientadas ou mesmo abandonam a terapia antirretroviral quando o neném nasce. O CD4, então, é a célula mais importante, né? O CD4 é um receptor que está em algumas células do nosso corpo e está ligada diretamente à imunidade. Então, quando o vírus entra e entra em contato com essas células, a partir de algum tempo ele replica nessas células, na CD4, na CD8, e as células CD4, então, morrem. Isso que acontece. Então, o CD4 cai quando a carga viral aumenta. Então, quanto mais vírus, mais dano para o nosso sistema imune. Também é um exame importante para ser feito na gestante, né? À medida que se faz a primeira carga viral, já se aproveita e já faz a contagem dos linfócitos TCD4. A carga viral são alguns dos fatores de risco que foram já identificados, algumas coisas mudaram no decorrer desses anos, mas uma das coisas mais importantes, então, é a carga viral da mãe. Qual é o objetivo do tratamento na mãe? Chegar no parto com uma carga viral menor do que 50 cópias. Que é, para vocês terem uma ideia, eu já vi pacientes com 5 milhões de cópias. Então, a ideia é conseguir chegar até menor do que 50. Então, às vezes, é um desafio, né? A gente precisa tratar essa gestante desde o início para conseguir atingir esse objetivo. Então, muitas vezes, não dá tempo e a gestante chega lá na hora do parto com uma carga viral muito alta. Os fatores de risco da mãe, né? Então, se a mãe já tem um diagnóstico mais anterior, né? E como é que está o estado imunológico, conforme isso estiver acontecendo, é um fator de risco para a transmissão. A presença das outras ISTs, né? Então, é comum encontrar nessas gestantes, principalmente sífilis, né? O número de gestantes com sífilis é assustador e em ascensão. Então, a presença de outra doença dessas, sexualmente transmissíveis, vão agir como fator de risco para a transmissão vertical. O estado nutricional da mãe também pode implicar na transmissão. Fatores comportamentais, né? Muitas mães usuárias de drogas que têm uma vida mais promíscua, provavelmente vão ter uma chance maior de transmitir, não pelo risco, mas por não aderir às terapias, por não conseguir acessar o serviço de saúde. Então, isso sempre implica num maior risco para a transmissão vertical. Outros riscos inerentes, então, ao procedimento obstétrico, né? Quando uma mãe chega com a bolsa rota, a bolsa das águas, que rompida já há muito tempo, é possível que a transmissão seja maior. A via de parto, quando mal escolhida, ou quando não há tempo de decidir pela melhor via, né? E o recém-nascido prematuro, que tem abaixo peso ao nascer, ele vai ter maior propensão de adquirir o vírus da mãe. E o aleitamento materno, como eu já comentei antes. Pode passar. O que é importante para nós tentar chegar ao fim dessa epidemia, né? O tratamento dessa gestante, ele deve ser imediato. Quando é feito o diagnóstico lá na UBS, na testagem rápida, já é possível que a gente entre com a terapia. Existem testes falsos positivos? Existem. Mas não é comum e é considerado bastante raro. Então, há uma autorização para se iniciar esse tratamento, mesmo sem saber os detalhes da infecção nesse paciente. Então, está indicada sempre, só volto um pouquinho, está indicada sempre e não deverá ser suspensa após o parto. Pode passar. Como eu já falei, né? Pode ser iniciada antes dos resultados para atingir a supressão viral. Então, nós precisamos chegar lá no parto com menos que 50 cópias. Esse é o momento ideal para esse bebê nascer. Pode passar. As vias de parto, então, hoje em dia é bem definido. Era uma coisa que no início da infecção, no início da epidemia, nós tínhamos algumas dúvidas. Mas hoje em dia, a via de parto pode ser a escolha do obstetra, a escolha obstétrica, né? Aquelas condições daquela gestante, né? Se a paciente tem uma carga viral desconhecida, se fez aquele diagnóstico ali na maternidade, na hora que foi ganhar seu bebê no centro obstétrico, a cesárea letiva está recomendada. Pode passar. Gestantes que já estão em uso. Então, hoje em dia, nós temos muitos pacientes que... Eu mesmo faço meia-culpa, porque muitas vezes eu aconselhei mães a não terem seus bebês, porque o risco era grande de transmissão, né? Mas hoje em dia, a gente não pode fazer isso, porque existe uma chance grande dessa criança na CPN de ter uma família estruturada, que não há necessidade da gente ter esse cuidado, porque a gente tem tratamento. Só volta um pouquinho ali. Pode voltar. Então, as gestantes que vão chegar lá bem controladas, que se conhece a carga viral, e não existe indicação obstétrica para fazer cesariana, elas podem ir para o parto vaginal. Pode passar. Pode passar mais um. Esse é um estudo que também mudou um pouco da história das gestantes. Foi observado que os pacientes que deveriam receber a ZT injetável eram os pacientes que não tinham controle da doença. Então, pacientes que estão com uma adesão boa, que estão com a carga viral indetectada, não é mais necessário que seja feito a ZT injetável. Então, todas as maternidades aqui da cidade, os hospitais têm o AZT injetável para essas pacientes que vão chegar sem conhecer seu estado imunológico, mas não é mais, assim, necessário fazer nesses pacientes que estão bem controlados. Pode passar. Todo quem trabalha em maternidade conhece um cartaz que tem lá sobre a dose, para a gente rapidamente fazer o cálculo ali da gestante, ser feito, mas isso está cada vez acontecendo em menor número, à medida que as gestantes chegam lá naquela condição ideal para ganhar seu bebê. Pode passar. Mais uma. Eu sempre coloco esses slides quando eu vou falar em HIV, porque há pouco tempo eu ouvi uma dúvida. Não existe nenhuma indicação de fazer o além do que a gente já faz nesse procedimento obstétrico. Então, a gente não precisa tomar cuidados maiores, porque não existe praticamente a transmissão que fuja da transmissão vertical, da transmissão por sangue e pela transmissão vertical. Fora isso, os casos são bastante raros. Então, a nossa paciente tem direito a fazer seu parto humanizado com toda a equipe preparada, como se fosse um parto de uma paciente sem HIV. Então, é importante ressaltar isso, porque surge sempre essa dúvida e não há necessidade de um cuidado excessivo com essa paciente, porque não está entre as causas de transmissão da doença, o contato, ou mesmo perfuro portantes, que vai depender de uma série de coisas, do volume, de sangue, do estado do paciente transmissor. Então, essa via de transmissão, ela pode ser considerada rara. Pode passar. Então, os cuidados com o bebezinho, cada vez mais se discute se é preciso tantos cuidados como nós fazíamos antes. E que é importante o neném não entrar em contato com as secreções maternas, com sangue materno. Mas isso é muito importante naquela gestante que chegou na maternidade sem o controle dessa doença. Então, como as nossas mucosas funcionam como uma esponja, se ela entrar em contato com uma quantidade de vírus relevante, o bebê pode se infectar aí nesse momento. Então, algumas coisas têm mudado. A gente tenta ser o menos agressivo possível para não danificar as mucosas do bebê. E também, uma coisa importante é saber que a imunização dessas crianças é igual. Algumas poucas diferenças, mas que a gente vai ter que ver a condição da criança, a idade que ela está e algumas vacinas. As outras vacinas, em geral, não estão contraindicadas. Pode passar. Ficou pequeno, mas... Houve algumas modificações com relação à profilaxia das crianças. Então, a gente já sabia que tratando a mãe e tratando a criança com AZT por um tempo, a gente evita a transmissão. Porém, o que tem se visto na prática são aquelas... A dificuldade são aquelas mães que chegam sempre a Natal, sem fazer nenhum exame, chegam lá na porta da maternidade e o bebê tem que nascer e nós não sabemos qual conduta melhor a tomar. A partir de 2021, através dessa nota técnica do Ministério, nós passamos a dividir os grupos de crianças, como alto risco ou baixo risco. Crianças com baixo risco. Aquela mãe que chega lá na maternidade com a carga viral indetectada, uma paciente aderente ao tratamento, esse neném vai receber apenas o AZT profilático. Qualquer outra situação que fuja disso, a mãe chegou tarde no pré-natal, só tem uma carga viral, a carga viral é maior do que 50, nós precisamos tratar esse bebê, fazer uma profilaxia, vamos dizer assim, mais intensa. Então, esse bebê vai receber três drogas. Então, hoje em dia, essa é a grande mudança, que todos nós ainda estamos nos adaptando um pouco, apesar de ser de 2021, porque a medicação proposta pelo Ministério vem em forma de sachê em pó. Esse sachê tem que ser diluído, a mãe tem que aprender a diluir, puxar numa seringa, então, administrar para a criança. Então, requer um pouco mais de cuidado. Eu tenho uma impressão que, não sei se vai acontecer a resposta esperada para essa indicação desse remédio que vem em sachê. Pode passar o próximo. Então, junto com essas mudanças, também ocorreram as mudanças dos exames para a criança, que antes nós esperávamos até dois meses para fazer o primeiro exame de carga viral. Hoje em dia, a gente tenta fazer no momento do nascimento e com 15 dias, depois com seis semanas e 12 semanas. Então, são quatro exames, até há pouco tempo eram dois exames, e a gente fazia isso com dois meses de idade. O que tem se visto? Que talvez seja tardio o início do tratamento com dois meses. Então, a ideia é começar o mais cedo possível. Se essa criança já tem carga viral detectada, então, ela já tem que ir para o tratamento. Então, esse é o intuito dessa normativa. Aqui são as medicações. Só vocês observando que o AZT está sempre presente nos esquemas, tanto da mãe quanto da criança, a droga-chave, vamos dizer assim. Mas tem outras situações que a gente vai, então, agregar os outros medicamentos. Pode passar. Então, esse bebê, se nós conseguirmos fazer todos esses procedimentos, nós precisamos que ele assegurar, que ele volte na maternidade. E aí é que, às vezes, lá no meu serviço, eu digo que eu preciso que o assistente social esteja junto. Porque a fuga da adesão, a ida ao hospital é grande ainda. Então, muitas vezes, seria necessária a busca ativa dessas gestantes, desses bebês, para a gente fazer a sequência de exames. Em 2019, houve uma grande mudança, né? Que causa transtornos e dúvidas. Passou a ser testado o parceiro. Então, hoje em dia, nós testamos a mãe e o parceiro que está acompanhando a mãe lá no centro obstétrico. A partir daí, nós começamos, então, a detectar muitos casais sorodiscordantes. Então, casais sorodiscordantes, um tem o vírus e o outro não tem. Então, muitas vezes, é a mãe. Bom, a mãe vai seguir todo aquele protocolo, porque é ela a transmissora. Mas, no caso do pai, que não teve o diagnóstico ainda, ele pode ser o transmissor e ela ainda não demonstrar que tem AIDS. Então, começou esse problema, no início foi difícil, mas, em seguida, a gente já pegou os pacientes, os homens que chegam na maternidade positivos, sem saber seu diagnóstico, nós precisamos testar a mãe. Qual é o teste melhor? Carga viral para a mãe. Nesse momento, a gente contraindica a amamentação e vai fazer a testagem na mãe. Chegando à conclusão que essa mãe não tem HIV, o nenê volta para a amamentação e segue o fluxo dos exames e das consultas. Quando essa mãe é detectada com HIV, ela já é introduzida no sistema e ela já passa a ser tratada e acompanhada pelos serviços de HIV. Então, no início, houve uma confusão grande, mas, na verdade, a condição de casais sorodiscordantes é muito frequente e, muitas vezes, a parceira não adquire o HIV ou vice-versa. Então, tem que ter esse cuidado de cuidar da situação, mas não também levar a criança ao prejuízo de não ser amamentada. Então, a amamentação tem que estar sempre presente na hora da condução desse caso. Pode passar. Então, no caso da mãe soropositiva, ela já vai ser encaminhada para o serviço especializado, a casa 13 ou o hospital universitário, para dar sequência no seu tratamento. Pode passar. Bom, nada disso deu certo. Eu tenho minha criança com HIV. Ela escapou. Ela escapou lá do Branatal, escapou ali e acabou adquirindo HIV. O que eu tenho visto? Nos últimos anos, a população infantil foi crescendo, como eu estava falando antes. Nós temos poucas crianças hoje em dia em tratamento, ainda bem, e muitos se tornando adultos. A maior problemática da pediatria é encontrar o melhor tratamento. No início da epidemia, não existia remédio para a criança. Era como se as crianças não existissem. Então, nós tínhamos que fazer coisas muito mirabolantes, para os pacientes conseguirem tomar. Eu lembro que existia uma medicação em pó, que a gente orientava a mãe a misturar numa banana, numa fruta, para a criança poder aceitar de tão ruim que era. Os comprimidos eram enormes. Às vezes, tinham que tomar quatro comprimidos, cinco comprimidos, era muito difícil. Isso foi melhorando, mas nós ainda não estamos no mundo ideal. Mas melhorou bastante. Então, ainda temos que fazer esses ajustes para essas crianças pequenas, desse remédio novo que é em sachê, que é em pó. Então, algumas assim. Um dos maiores desafios, só volto um pouquinho ali, que, no meu ponto de vista, é o que nós estamos enfrentando no momento, é poder conversar com essa criança sobre o seu diagnóstico. Então, é uma grande dificuldade dos profissionais de saúde e das famílias, principalmente. Tem muita culpa envolvida. E, às vezes, a gente precisa primeiro trabalhar com essa família para fortalecer essa família, dizer que isso é um problema de saúde, que não tem muito a ver com culpas e comportamentos. É um problema de saúde que está ali e nós precisamos ajudar essa família a viver e da melhor maneira possível com esse diagnóstico. Então, muitas vezes é importante, é muito importante que, na adolescência, a criança, o adolescente saiba a sua condição sorológica. Ele precisa saber por que ele vai no hospital, por que ele toma remédio diariamente. Não existe um fim para esse tratamento. O tratamento é contínuo. Ainda não temos a cura. O dia que diz, bom, podemos suspender o tratamento. Ainda não chegamos nesse momento. Estamos próximos, mas não chegamos. Então, o adolescente precisa estar ciente da sua condição para ele tomar as rédeas do seu tratamento, o seu autocuidado. Então, hoje em dia, o que a gente vê é famílias muito desestruturadas. Os adolescentes chegam lá com esse diagnóstico. A mãe morreu, o pai morreu, está sendo criada por uma madrinha ou por um avô. É muito complicado. Isso é uma das coisas mais desafiantes para tratar com HIV, é a questão da estrutura familiar. Só volta, que eu acho que eu não terminei de falar. Uma outra dificuldade que, principalmente, quem trabalha com criança, não consegue desapegar dos pacientes. Então, às vezes, é um problema mais da equipe do que da criança, que já está louca para ir para o ambiente adulto. E nós ainda ficamos com os pacientes lá com 20 anos no ambulatório de pediatria. Eles não gostam muito. Mas, enfim, é um apego que a gente tem, porque muitos pacientes a gente acompanha desde bebê. Então, eu já tenho pacientes com 25 anos adultos que têm filhos, que já se formaram. Então, também é gratificante ver eles dando essa continuidade. É importante a gente falar do planejamento familiar, da contracepção, explicar como que isso acontece. Então, o paciente tem que saber. E tentar levar essa criança, esse adolescente, a pensar, a refletir sobre o próprio futuro. Então, à medida que a gente tem uma perspectiva, ou que eles tenham uma perspectiva, um sonho, isso vai motivar que eles sigam no tratamento, que eles sigam nessa jornada. E ele entender, muitas vezes, o tratamento é tão bem-sucedido que isso fala mal do tratamento. Eu não preciso me tratar, porque eu fiquei tão bem, eu nunca internei. Tenho pacientes com 20 anos que nunca internaram. Então, em tratamento desde o nascimento. Então, é difícil para o adolescente visualizar que se ele parar o tratamento, ele vai ficar doente. Então, muitas vezes, nós temos que lutar contra esse conceito que o adolescente faz na cabeça dele, que ele pode tudo e que não vai dar nada ele parar o tratamento. Então, por isso é importante a gente trazer o adolescente para o nosso lado. Talvez por isso seja difícil desapegar um pouco. Então, é uma coisa que os profissionais também têm que trabalhar para poder transferir esse paciente para um outro serviço. Pode passar o próximo. Essa é uma meta que algumas vezes eu já coloquei, esses slides. E a primeira vez que eu coloquei era 90, 90, 90 para 2020. Nós estamos em 2022 e ainda não chegamos na meta. O que é o 95, 95, 95? 95% das pessoas conhecendo o seu diagnóstico. 95% das pessoas em terapia antirretraviral e 95% dos pacientes com carga viral indetectada. Quando nós chegarmos a isso e as gestantes começarem a não transmitir, nós vamos poder falar do fim da epidemia de AIDS. Pode passar o próximo. Fico à disposição para algum questionamento ou discutir algum assunto. Mas era isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as quebras de barreiras que a gente tem, sobre os nossos serviços, sobre as estratégias que a gente tem aqui no município e que a gente espera que a população nos procure, justamente para que a gente consiga a prevenção e o diagnóstico precoce. Para que a gente tenha um tratamento mais rápido possível. Então, as quebras de tabu que a gente precisa estar investindo. Principalmente porque, quando a gente fala do HIV e das ISTs, a gente sabe, como a doutora Maria comentou, que a gente tem uma nuvem de conceitos, uma nuvem de percepção das pessoas. E a gente precisa quebrar o mais rápido possível. O tabu, muitas vezes, ele se dá porque essa prevenção, a questão do HIV e das ISTs, ela, em torno das pessoas, vem, muitas vezes, em relação à idade em que elas viveram. A gente sabe muito bem que, muitas vezes, os idosos, eles vivem numa época em que não se falava muito de prevenção. E que, principalmente, muitas vezes, o preservativo estava recém-iniciando, quando a gente fala das medidas de prevenção. Então, muitas vezes, as pessoas, elas viveram numa outra época em que se não falava muito de prevenção. Então, a gente precisa estar trabalhando com esse público de uma forma diferenciada. Para que esses tabus, eles acabem caindo por terra. Esse é o nosso maior objetivo. A outra questão é o estigma. No momento em que a gente não tem conhecimento de como que acontece a transmissão das doenças, é uma forma que a gente tende, infelizmente, ainda a perpetuar o preconceito. Quando falamos do HIV, então, sabemos que é uma temática que ainda é muito arraigada em relação ao preconceito. E, com isso, tem um efeito total também na adesão ao tratamento dos pacientes. Precisamos quebrar essas barreiras o mais rápido possível. Já são 40 anos, então, dessa pandemia não declarada, muitas vezes, em relação ao HIV. Mas que a gente precisa quebrar essas barreiras. E o preconceito é um deles. A outra questão é em relação à saúde sexual. Precisamos ampliar essa temática para os mais diversos cenários. Dentre eles, a gente tem a questão das escolas. Precisamos falar com os nossos jovens o mais cedo possível. Sempre no sentido de incentivar o início da vida sexual. Não é esse o sentido. A gente sempre frisa isso bastante nas escolas. Mas no sentido de trazer conceitos básicos para eles. Desde a questão dos preservativos, da forma como eles têm que se prevenir. Porque, muitas vezes, a fonte de busca dessas pessoas, desses jovens, são fontes no Google, na internet, que, muitas vezes, não têm a sua confiança instituída. Então, para que a gente consiga ampliar esses cenários cada vez mais. Iniciar essas discussões cada vez mais em locais como as escolas. Para que essas pessoas também consigam essa prevenção o mais rápido possível. Falar sobre a questão, ela é o melhor caminho. Tem ainda aqui nesse slide a relação das ISTs e DSTs. Antigamente, a gente tinha essa terminologia de doença sexualmente transmissível. Quando a gente fala em doença, significa que vai ter a questão dos sinais e sintomas. Mas precisamos considerar que, hoje a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, nem todas elas vão apresentar sinal e sintoma. Então, a gente precisa considerar esse primeiro ponto. Infecção sexualmente transmissível, nem sempre a gente vai ter a presença de sinal e sintoma. Então, para que a gente consiga o diagnóstico precoce, é por meio dos testes rápidos, que é a forma mais fácil que a gente tem e mais acessível pelo SUS. Então, por mais que o paciente não tenha sinal ou sintoma, também é indicado que faça esse tipo de rastreamento. Quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil é de realizar o tratamento. Outra questão que a gente sempre comenta bastante com a nossa população, nas capacitações que a gente realiza, é em relação ao público com maior risco para as ISTs. Para que a gente reflita, será que existe um público com maior risco para as ISTs? Quando a gente fala nessa temática, para que a gente reflita. Será que existe? Será que são os jovens? Será que são só os idosos? Será que são só as gestantes? Não. Quando a gente fala em público com maior risco, somos todos nós. Qualquer um de nós que, em relação às relações sexuais, qualquer um de nós que pratica, pode estar em risco. Principalmente quando a gente tem, como está ali em verde, um comportamento de risco. E esse é o nome. Não população de risco, mas um comportamento de risco. Que comportamento de risco seria esse? O não uso da prevenção combinada, que logo depois os colegas vão comentar. O que faria parte dessa prevenção combinada? Não somente o uso do preservativo, quando se fala do HIV e das outras ISTs. O preservativo, ele é um método extremamente potente e ele não deve ser deixado de forma alguma de lado. Mas a gente tem uma série de outras opções que o Sistema Único de Saúde também disponibiliza. E que a gente precisa estar utilizando em conjunto com o uso do preservativo. Então é importante que a gente considere isso sempre. O uso de várias tecnologias que temos disponíveis hoje, inclusive aqui em Santa Maria, para que a gente faça o uso. Outra questão que a gente sempre observa bastante, quando atende a população, é em relação às parcerias. Porque no momento em que os pacientes chegam para fazer os seus testes, a gente sempre pergunta em relação às parcerias. Porque o nosso objetivo é tratar o paciente que chega conosco até o serviço, mas também saber quem são essas parcerias, quem são essas pessoas que também estão em contato com esse paciente que chega para nós. E aí a gente faz a pergunta, e aí me conta como que estão as suas parcerias, está te relacionando sexualmente no momento com alguém. E aí muitas vezes chega para nós o seguinte, não, mas eu não tenho risco, porque eu tenho parceiro fixo ou parceira fixa. Isso já nos deixa muitas vezes bem intrigados. Porque a questão, gente, de parcerias fixas, ela é muitas vezes relativa. Porque parceiro fixo, certo, mas será que é parceria exclusiva? Essa é sempre a pergunta que se faz. Será que só tem essa relação ali no momento conjugal? Então, no momento em que, como a gente comenta, casamento muitas vezes é um contrato. Então, no momento em que alguém quebra o contrato aí nesse casamento, a outra parceria, ela fica em risco. E não é isso que a gente quer. Então, no momento em que a gente assume aquela relação de as duas pessoas manterem os seus exames em dia, tanto um parceiro quanto o outro, e que nenhum deles tem nenhuma dessas questões em relação às infecções sexualmente transmissíveis, é um caso. Agora, no momento em que alguém assume um comportamento diferente de sair fora dessa relação e se relaciona com outras pessoas, a outra parceria, ela fica em risco. Então, para que a gente mantenha sempre os exames do casal, independente de se foi a esposa, se foi o esposo, enfim, todo mundo fazendo seus exames de forma regular, para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce da melhor forma. Então, esses casos a gente sempre conta, que nós, enquanto assistência, a gente tem vários casos que já presenciou, muitas vezes de casamento de anos, e aí existia um IST aí no meio do caminho. Então, cuidarmos para que a gente sempre mantenha os nossos exames em dia, independente de solteiro, casado, sempre manter o casal, os dois. Estamos, então, no dezembro vermelho, o mês em que a gente sempre frisa bastante a questão da prevenção do HIV e da AIDS, comemorado mundialmente, pelo significado que tem, mas é importante que a gente também não deixe de falar o restante do ano sobre isso, e que as nossas ações sejam intensificadas cada vez mais ao longo do ano inteiro, porque a transmissão acontece o ano inteiro. Então, o mês em dezembro é só o enfoque maior que a gente dá, a intensificação nas ações que a gente faz, mas é importante que a gente sempre comente sobre ele o ano inteiro. Então, o que muitas vezes também, nas orientações que a gente faz e nas ações que a gente faz, é que na população em geral existe uma confusão muito grande, quando a gente fala de HIV e quando a gente fala de AIDS. Eles acabam misturando tudo, achando que é sempre tudo a mesma coisa. Mas não, o HIV é o vírus. É o vírus, então, que, se não tratado, no momento em que a pessoa adquire, vai vir a desenvolver a AIDS. Então, o vírus HIV, no momento em que a pessoa se contamina com ele, a gente pode considerar como ele sendo um vírus como qualquer outro. Então, uma pessoa que se contamina com o vírus HIV, como se ela tivesse se contaminado com o vírus da gripe, com o vírus do Covid, enfim, é um vírus. É um vírus, ponto. Que qualquer ser humano, no momento em que tiver, ou um comportamento de risco, como eu comentei antes, ou se for o caso de transmissão vertical, é um vírus que a pessoa se contaminou, ponto. Então, a nossa preocupação, ela vai ser muito grande com essas pessoas que se contaminaram com o vírus e, muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos, pessoas que negam que se contaminaram com o vírus e que não realizam o seu tratamento. Porque, no momento em que essas pessoas se contaminam com o vírus, é um vírus que, como a doutora Maria Clara comentou, ele acaba invadindo, então, o nosso sistema imunológico, especificamente a célula CD4. E isso vai ocasionar, sim, sintomas, se for o caso dessa pessoa não tratar. E aí, no momento em que esse vírus não controlado, por meio da medicação, que são os antirretrovirais, aí a gente vai ter um problema. A imunidade do paciente vai baixar. E aí, sim, outras doenças poderão vir a se aproveitar dessa condição do sistema imunológico. No momento em que essas outras doenças começam a se aproveitar dessa questão, é que a gente tem a questão da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, somente nesse momento. Então, nem todas as pessoas que se contaminaram com o vírus HIV, elas vão vir a desenvolver a AIDS. E isso a gente tem que deixar muito claro. Muito claro. Com o tratamento, isso não vai acontecer. Só que, para isso, essas pessoas que tiveram o diagnóstico, então, do HIV, elas precisam manter o seu tratamento regular. Todos os dias, essa medicação vai ser tomada. Até que um dia consiga-se descobrir a cura. A cura para essa enfermidade. Estão tratando, não existe problema. A qualidade de vida dos pacientes que têm o vírus e estão realizando o tratamento é muito boa. E é nisso que a gente precisa investir. em acesso ao tratamento e os pacientes fazerem adesão a ele. Somente. Aqueles que já vieram a desenvolver a questão da AIDS, em função de não realizarem o tratamento, desenvolveram a AIDS, por meio da adesão ao tratamento novamente, eles têm a possibilidade, sim, de ter um quadro clínico muito bom. E regredir novamente. Ficar com uma condição de saúde muito boa. Vai haver a supressão viral. E esse é o nosso objetivo. Então, ali, como eu estava falando antes, muitas das pessoas, então, que vivem com HIV, e eu gosto muito de frisar isso, que a gente precisa utilizar os termos corretos. Então, alguém que se infectou com o vírus deve ser chamado dessa forma. Pessoa que vive ou convive com HIV. Outro termo qualquer é um termo pejorativo. Então, para que a gente se refira a essas pessoas, é assim, dessa forma que a gente precisa falar. Então, dessas pessoas que se infectaram com o vírus HIV, no momento em que elas realizam o seu tratamento regularmente, elas têm a possibilidade, então, de ficarem indetectáveis. Indetectáveis é quando as cópias dos vírus são tão baixas no sangue que a própria máquina, falando em termos bem leigos, que a própria máquina que faz a contagem desses vírus, das cópias, ela é menor do que 50. Então, menor do que 50, a gente já consegue considerar como sendo um paciente indetectável. Então, um paciente que ele é indetectável, que a gente não consegue detectar mais as cópias, é um paciente que ele é intransmissível. Ou seja, não está transmitindo mais o vírus. Então, precisamos entender esse contato de indetectável e intransmissível. Então, muitas vezes, quando algum dos pacientes ou algumas das pessoas perguntam, nossa, mas então se não está transmitindo, então não tem mais risco? Não, não tem mais o risco de transmissão. E, principalmente, a gente conhecendo as formas como o HIV é transmitido, o preconceito cai também. Muitos pacientes têm medo de que, nossa, eu estou convivendo junto com alguém que tem o vírus, eu tenho risco de contrair? Não, não tem. Imagina se no ambiente houvesse esse risco de transmissão, muitos de nós também teríamos o vírus. Então, precisamos entender isso. As formas de transmissão do vírus. E o ambiente no ar não é uma forma de transmissão. Pode passar. Eu trouxe aqui no slide posterior, em relação às cópias, carga viral intransmissível menor ou igual a 200 cópias, e indetectável menor de 40 cópias. Então, um exame que se apresenta dessa forma, a gente já pode dizer que é um paciente indetectável e intransmissível, que também acaba sendo uma forma de prevenção. Então, um paciente que já é indetectável e intransmissível, ele não vai mais transmitir o vírus. Então, também é uma forma de prevenção. Eu trouxe para que vocês conheçam alguns dos dados epidemiológicos que a gente tem aqui do município, que é em cima deles que a gente traça, então, as nossas estratégias de prevenção, de tratamento. Então, a gente tem hoje, esses dados são recentes, são agora de 2022. O que a gente tinha até dia 1º de dezembro, eram os dados de 2021. Agora, os nossos dados já são de 2022 e vão ficar valendo por todo ano que vem. Então, hoje, nós temos uma média de 2.761 pessoas que vivem com HIV, esse é o nosso número aqui no município, que estão em tratamento regular. 2.462 pacientes estão tratando, estão retirando a sua medicação. Em abandono, o nosso número caiu para 299. Nós tínhamos, em 2021, 800 pessoas. Era muita gente que estava em falta de adesão ao tratamento. Mas com várias estratégias que logo depois eu vou comentar, esses nossos números caíram e caíram muito. E isso é muito bom. Então, nós tivemos até outubro, esse dado que eu tenho é até outubro desse ano, ali no final, de HIV em adulto, foram diagnosticados 170 casos. De gestantes, 25 casos. Crianças expostas, 15 casos. Morte, não teve nenhuma indicação. E de HIV em menores de 13 anos, tivemos 2. Então, de um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu no dia 1º de dezembro, nós temos os seguintes números. Estávamos em 2021 na décima posição, então, entre os municípios que mais estavam se contaminando com a questão do HIV. Hoje, com os nossos dados atualizados, que saiu no dia 1º de dezembro, nós estamos na 60ª posição. Então, isso tudo reflete nas políticas públicas que a gente tem investido aqui no município, justamente para que esses números mudem. E a gente teve uma mudança muito importante em relação a isso. E vamos continuar, obviamente, investindo cada vez mais para que a gente saia desses 100 municípios, então, com maior taxa de contaminação. Ali só trouxe para comentar que a doutora Maria Clara já abordou bastante essa questão da transmissão vertical, mas trazendo a visão da atenção primária em saúde, que é algo onde a gente, a nossa porta de entrada do sistema de saúde, a gente observa muitas vezes que as gestantes, no momento em que elas fazem o pré-natal, elas vão sozinhas até a unidade de saúde. Muitas vezes, os parceiros, eles não acompanham essas gestantes. Então, no momento em que esses parceiros não acompanham essas gestantes, fica difícil da gente fazer o controle. Então, a gente sempre precisa considerar que é gestante e parceiro, que é para que não aconteça a transmissão para a criança. Então, a gente trata muitas vezes as gestantes, e isso já levando também para a questão das outras ISTs, que é a sífilis, que é uma preocupação que a gente tem muito grande. A gente trata a gestante, essa gestante fica ok com o seu tratamento, mas o seu parceiro não vai até a unidade. E isso a gente pode dizer que mesmo com os turnos estendidos que se realizam aqui no município, que são horários além, que as unidades vão, muitas vezes até às oito da noite, que é justamente para tentar resgatar aqueles parceiros que trabalham, ou muitas vezes fazendo em turnos aos sábados, mesmo assim, muitas vezes é difícil da gente fazer a captura desses pacientes. Então, destacar essa importância que tem. O pré-natal não é somente da gestante, ele é dos parceiros também. Eles precisam procurar junto com essas gestantes também a unidade de saúde. É muito importante para a saúde da criança. Não tem como a gente falar do HIV, como falou a doutora Maria Clara, sem falar da sífilis. Então, todas essas infecções sexualmente transmissíveis, que de alguma forma, elas acabam sendo porta de entrada para o HIV, facilitando então a contaminação do HIV, não tem como a gente deixar de falar delas. Então, trouxe só para que vocês saibam daqui do município como que a gente está em relação à questão da sífilis. E é muito oportuno, porque muitas vezes o paciente, ele além do diagnóstico do HIV, ele também acaba descobrindo a questão da sífilis, que é uma questão extremamente séria que a gente tem. Então, da sífilis adquirida aqui no município, nós tivemos até outubro de 2022. Só esqueci de mudar o dado. 484, isso até outubro. Sífilis ingestante, 134. E sífilis congênita, 59 casos. Então, da importância que a gente tem de fazer o diagnóstico precoce também dessa IST, como uma forma também de prevenção ao HIV. Os testes rápidos, eles são uma das melhores ferramentas que a gente tem para esse diagnóstico precoce. E não somente o diagnóstico, o segmento completo do tratamento. Muitos pacientes, eles vão até a unidade básica, fazem o seu primeiro esquema de tratamento, porém, eles não seguem. O tratamento da sífilis é com a penicilina benzatina. Então, ela tem um certo desconforto no momento da aplicação. Muitos pacientes reclamam disso e sinalizam isso como sendo um dos motivos para não dar seguimento. Então, é muito de nós, enquanto profissionais, de incentivar eles para que eles retornem. E além desse incentivo, para que a gente cada vez mais realizem as buscas ativas dessa população, que não terminam o seu tratamento. Aqui nesse próximo slide, eu só trouxe para ilustrar, que depois os colegas vão comentar sobre algumas das questões da prevenção combinada que a gente tem. Logo que eu iniciei, comentei sobre isso. Nós temos, então, essa mandala, essa mandala bem colorida, aonde ela traz as ferramentas que a gente tem pelo Sistema Único de Saúde para investir na questão da prevenção combinada, tanto do HIV quanto das ISTs. Então, nós temos, em todas as unidades básicas aqui do município, nós temos a questão dos testes rápidos. Os testes rápidos para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C. Então, é somente a população buscar. Todas as unidades, todos os postos de saúde que tem em cada território, tem os testes. E ele é muito tranquilo, porque é um teste que de 10 a 15 minutos já tem o resultado e que a gente consegue estar conversando com esse paciente. Na questão do HIV, se der reagente em qualquer unidade de saúde, esse paciente vai ser encaminhado, então, para a Casa 13 de Maio, onde ele vai ter um acompanhamento com equipe multidisciplinar. médico infectologista, psicólogo, farmacêutico, toda uma equipe preparada justamente para dar todo esse suporte para o paciente, para que ele faça os seus exames e para que ele inicie o seu tratamento. Vou deixar para os colegas falarem mais a respeito disso depois. Então, quando a gente fala de prevenção combinada, temos ainda o que vai ser falado na sequência, sobre a profilaxia pós-exposição, a profilaxia pré-exposição, que é algo recente que nós temos aqui no município, recente no sentido de que não passam dos dois anos, então, que nós temos, e é algo que a gente vê que a busca está aumentando cada vez mais, e que bom. O uso dos insumos, que é o preservativo, preservativo interno e preservativo externo. Então, hoje não falamos mais somente em preservativo masculino e feminino. É um erro, muitas vezes, apontar dessa forma. Por quê? A gente tem várias formas de várias populações utilizarem o preservativo de outras formas, então, para a prevenção das ISTs, e que a gente também precisa considerar. Então, preservativo interno e externo. A questão do geolubrificante também. Quando falamos desses métodos, nós precisamos considerar os tipos de sexo, de práticas que muitas vezes a população tem, que em relação ao sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, e que essas formas, elas são muito potentes, então, para a prevenção dessas ISTs. Temos a questão ainda do autoteste do HIV, que é algo que a gente tem na Casa 13 de Maio, disponível desde 2020, e na sequência eu vou falar um pouquinho dele. Ali eu só trouxe nesse slide, aonde que a população consegue ter acesso a esses testes de forma rápida e fácil, que são nas unidades de saúde. Quando é o caso de alguma exposição de risco, a gente tem ainda o pronto atendimento municipal, a UPA e a Rubem Noal, disponibilizando a PEP, que os colegas vão falar na sequência. Pode passar, colega. Então, como uma das formas que, aqui no município, a gente achou, para facilitar o acesso dos pacientes, é a questão do acesso ao tratamento, facilitando com isso. Nós temos o Hospital Universitário, que há anos ele é pioneiro, então, nessa questão da distribuição da medicação antirretroviral. Porém, em 2020, a gente inaugurou aqui no município a farmácia dispensadora de medicamentos municipal, que ela fica ao lado da Casa 13 de Maio. Vimos que, com isso, a adesão dos pacientes aqui do município, ela cresceu bastante, porque o acesso é fundamental. Até Camobi, a gente sabe que muitos dos pacientes precisavam pegar dois ônibus, e isso se torna uma limitante. Então, o fato de termos disponível aqui no centro, facilitou bastante. A outra questão que a gente tem aqui, é a questão da linha do cuidado, a pessoa que vive com HIV. Então, o que seria isso? Nós temos o SAI-CTA Casa 13 de Maio, que é, então, o nosso centro especializado. Então, onde os pacientes, eles realizam o seu tratamento. Porém, ofertar a linha do cuidado à pessoa que vive com HIV é possibilitar que essas pessoas que estão com o seu quadro clínico estável, pessoas estáveis, então, que vivem com HIV e estão fazendo o seu tratamento, que elas possam ter o seu acompanhamento também na atenção primária. Então, a gente tem, no momento, duas unidades aqui do município que estão disponibilizando esse tipo de assistência, que é a ESF Bela União e a ESF Alto da Boa Vista. Então, para esses pacientes que são daquele território e que eles estão estáveis e que desejarem fazer o seu acompanhamento, eles podem fazer na atenção primária. Porém, essa equipe de lá, da estratégia de saúde da família, elas estão sobre o matriciamento da Casa 13 de Maio. O que seria isso? Qualquer dúvida que os profissionais das estratégias, no momento que estão fazendo esse atendimento, essas pessoas lá do território, podem fazer a ligação para esses profissionais e sanar suas dúvidas. Então, é mais uma opção para os pacientes estáveis também poderem manter o seu tratamento e o seu acompanhamento. Atenção primária. Pretendemos expandir para as outras unidades também aqui do município. Ali tem a questão da profilaxia pós e pré-exposição, que nós começamos ali na Casa 13 de Maio com a prescrição do enfermeiro, como sendo também uma ferramenta de aumento do acesso desses pacientes. E agora, a partir da semana que vem, a gente tem a capacitação dos profissionais da atenção primária para que isso seja feito também na atenção primária, essa prescrição das profilaxias. Por quê? No momento em que os pacientes procuram a atenção primária, procuram os postos de saúde, é a nossa porta de entrada do sistema de saúde. Então, no momento em que eles chegam na atenção primária e pedem esse tipo de profilaxia, a partir da semana que vem, eles já conseguem ter no posto de saúde também. Mas somente a prescrição. A retirada do medicamento vai ser na Casa 13 de Maio, onde a gente tem a farmácia. Temos também a questão das redes sociais, que a gente investiu bastante em publicações, onde a gente tem produção de conteúdo. Muitos dos nossos pacientes acessam essa página e tiram as dúvidas conosco. Ontem de noite mesmo, a gente já estava respondendo em relação ao atendimento de como seria hoje na Casa 13. Então, a internet é uma ferramenta muito potente. A pandemia deixou esse legado. E as pessoas estão utilizando bastante. Ali só trouxe para que se saiba, então, que a partir da semana que vem, a gente vai estar capacitando os profissionais do município, da atenção primária, para a prescrição da PEP e da PrEP, para ampliar o acesso, então, a esse tipo de profilaxia. Como uma das ferramentas também de prevenção da sífilis e diminuição dos nossos números... Pode passar, meu amigo. ...e diminuição dos nossos números, a gente também tem a possibilidade, na atenção primária, dos enfermeiros e médicos estarem fazendo essa prescrição, esses dois profissionais, para que eles também estejam disponibilizando esse tratamento, no caso de um teste positivo para sífilis, já administrar o tratamento ali mesmo. A gente tem a questão da comunicação das parcerias sexuais. O que seria isso? O paciente, no momento em que ele vai no posto de saúde e que ele tem o seu teste reagente, a gente já faz essa investigação das parcerias. Nossa, qual é que é uma das últimas parcerias que você teve? É no momento em que a gente tem esse diagnóstico de reagente, seja para sífilis, seja para o HIV. É uma possibilidade de o paciente levar esse cartão de comunicação. Como que funciona? Lado A e lado B. O lado A é o lado que fica na unidade. É o lado em que os profissionais sabem o que foi que deu de reagente para esse paciente, se foi sífilis, se foi HIV. Os outros pacientes ninguém mais tem contato. É um material que fica na unidade. O que esse paciente que deu reagente vai fazer? Ele tem a possibilidade de levar para a sua parceria o lado B. E o lado B não vai fazer referência alguma a nenhum tipo de IST. É somente para que no outro serviço em que esse paciente, em que essa parceria for fazer o seu teste, os profissionais saibam que é um teste para as ISTs que esse paciente procura. É uma forma que a gente tem conseguido o derrastreamento da população, que acabou tendo contato com aquele que está reagente. Tivemos o retorno já de quatro cartões de comunicação, onde a gente teve casos reagentes para sífilis. Em unidades onde a gente tem estratégia de saúde da família, o próprio agente comunitário pode estar fazendo, então, levando esse lado B do cartão para a entrega dessas parcerias. Temos a questão do fórum, que depois a colega Andréia também vai comentar, que é uma ferramenta que a gente tem no município, e que as pessoas que tiverem interesse na temática, profissionais da saúde e quiserem se inserir, também estão convidados. A questão do autoteste do HIV, que é uma ferramenta que veio em função da pandemia, não somente em relação ao Brasil, mas é uma ferramenta que foi desenvolvida para o mundo todo, porque foi um período em que a gente teve olhos bastante voltados para a Covid-19, e isso foi extremamente importante. Esse é um dos motivos nos quais a gente está aqui hoje bem, porque foi dada essa tensão extremamente forte. Porém, as outras doenças não deixaram de circular. Então, uma ferramenta que a gente teve para rastreamento, somente rastreamento da questão do HIV, foi a disponibilidade do autoteste, principalmente para populações mais vulneráveis, e porque, por vários motivos, não procuraram os serviços de saúde para fazer os seus testes. Então, a gente ainda tem disponível o autoteste aqui no município, mas só que ele está disponível lá na Casa 13 de Maio. Então, o que acontece? Essa pessoa leva esse kit, esse kit, ele tem o cassete de teste, ele tem todo o aparato ali para fazer o teste, reagente, o cassete, tudo. E dentro dessa caixinha, a gente tem a bula, onde tem o passo a passo, para que essa pessoa possa realizar esse teste em casa, se esse for o desejo. Do lado da caixa, a gente tem um 0800, que é o momento em que, se, por exemplo, a pessoa levou a caixa para fazer esse teste, e ela está com alguma dúvida porque deu reagente, ela pode ali de imediato ter um suporte, do outro lado deu um profissional que vai atender. Mas isso não exime, no momento em que a gente faz a entrega do autoteste, isso não exime esse paciente de manter os seus testes rápidos, de trazer as suas parcerias para o serviço, é só uma ferramenta de rastreamento que veio com a questão da pandemia, já que as pessoas não estavam procurando os serviços. Hoje a gente tem utilizado eles mais para a população vulnerável, tipo agências de trabalhadores do sexo, onde um procura unidade, a gente disponibiliza para que os demais levem esse teste. Mas os testes rápidos, eles são a nossa ferramenta principal. Então, gente, já vou encerrando. Então, a gente, a política do HIV, ela fica ali na Secretaria de Saúde. Deixei ali o e-mail também, para quem tiver interesse, pode entrar em contato. É politicahiv.sm.gmail.com. Temos também a nossa página no Instagram, que é politicahiv__casa13sm. Então, ali a gente tem a produção de vários tipos de conteúdo. Então, acompanhem. Toda semana a gente tem uma produção de conteúdo nova. E também faz a divulgação de todos os eventos que a gente realiza. Então, muito obrigada. E gostaria de deixar a mensagem aqui. Existe vida, sim, para quem tem HIV. Basta que essas pessoas realizem o tratamento. Então, muito mais respeito e menos preconceito. É só isso que a gente deseja. Muito obrigada. Faço a palavra para o Jarbas e a Tanize. Depois dessa bela fala da Márcia, e agora eu peguei todo o teu nome, Márcia Gabriela Rodrigues de Lima. Já parabenizando, até porque eu tenho que ir no gabinete despachar ali, né? Mas antes disso, eu gostaria de trazer a Márcia. Nós temos as emendas impositivas nesta casa. E a partir da nossa reunião, nós conversamos e estamos passando a esse programa, né? R$ 32.663,00 para ser aplicado na aquisição de alimentos, enfim, do HIV AIDS da nossa município. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E o ano que vem, de novo. E o ano que vem, se vocês assim entender, podemos novamente contribuir. Tá bom? Obrigado. Então, bom dia. Meu nome é Jarba, sou enfermeiro. E hoje, eu e a Tanisa, a gente vai falar de uma questão que é bastante importante, a prevenção combinada, e muitas vezes ela acaba se perdendo nesse meio. E hoje a gente tem que pensar o que poderia ser essa prevenção combinada, que qualquer um, qualquer uma de nós podemos estar fazendo uso, e ela vem para auxiliar, para prevenir, porque ela vai além do teste rápido, né? Muitas vezes a pessoa tem ali acessível o teste rápido, ela pode fazer uso, mas ainda ela pode fazer uso de outra estratégia que vai minimizar com que ela venha entrar em contato com o vírus do HIV. E é hoje estratégias que estão livres para toda a população. Então, basta ter o desejo, ter a vontade de utilizar. Pode passar. Bom, mas então eu vou falando aqui. A nossa primeira estratégia que a gente vai falar é sobre a PrEP. O que é a PrEP? A PrEP, ela é um medicamento, é um antirretroviral, que ele é utilizado para a pessoa ser prevenida e contrair o vírus do HIV. Ele vai ser tomado continuamente, ou seja, todos os dias, né? Ele é composto por dois medicamentos, que é o tenofovir e a entricitabina. E esse medicamento, ele vai agir no organismo humano para impedir que esse usuário, se ele tenha contato com alguém que esteja com o vírus e não esteja em tratamento, né? Ou seja, não esteja com a carga viral indetectável, ele não vai adquirir. Como é que vai funcionar? Isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito com o usuário e ele precisa ter a ciência do tempo desse medicamento no organismo. Esse medicamento, ele só vai agir, proteger esse usuário sete dias para as relações anais e 20 dias para as relações vaginais e orais. Então, isso que é a maior estratégia que a gente usa no momento da prescrição, é a conscientização. Por quê? Se ele utilizar esse medicamento antes desse tempo, ele pode estar exposto, né? Claro que também a gente vai precisar estar fazendo uma avaliação muito precisa e eu acho que na utilização desse medicamento, nós, quanto profissionais, precisamos ter uma confiança no usuário e precisamos que eles também consigam adquirir essa confiança em nós. Por quê? Para a gente estar sabendo como manejar o teste que vai ser utilizado, né? Porque o teste rápido, a gente pode fazer ele, é o que a gente usa como padrão. Só que esse teste também, ele possui uma janela imunológica. Então, esse paciente que vai iniciar a PrEP, a gente precisa excluir uma contaminação prévia com o vírus do HIV. Também, esse paciente, ele vai estar em consultas rotineiramente. Por quê? Você tem, por conta do dolo do tenofovir, uma propensão desse indivíduo, ele vir, se ele já possui uma predisposição a desenvolver uma doença renal, dessa doença renal ser agravada. Então, toda vez que ele consulta, nós pedimos exames de dosagem de proteinúria e também creatinina cérica para que ele possa estar sendo minimizado esse risco. Então, toda vez que ele volta para receber uma nova prescrição, também ele volta com esses medicamentos já feitos. Daí, nós vamos estar analisando, a dosagem de creatinina vai ser um marcador que vai nos permitir também que a gente faça um exame de testagem de filtração glomerular, que é através do Medscape. Que esse exame, mostrando um clears menor do que 60, a gente precisa conversar com aquele usuário que, bom, talvez não seja mais tão adequado ele fazer o uso desse medicamento, porque ele já desenvolveu alguma propensão a danos renais. Mas, claro que isso é muito controlado e também pensar que nada vai evoluir rapidamente para levar a esse fator de uma doença renal. Então, sempre que esse exame já vai mostrando valores abaixo, a gente já vai conversando e vendo o que pode estar sendo feito para aquele usuário. Também, uma questão muito importante é a gente conversar com esse usuário e dizer o que vai ser essa PrEP. Esse medicamento tem que ser um desejo dele. Não pode partir de nós, profissionais, estarmos incentivando. Se for da vontade dele, ele vai poder usar o tempo que for necessário. Ou seja, o tempo que ele quiser usar. Também sair do papel do profissional não está ali para ter julgamento. Ele precisa ter o poder moral aliado à ética. Então, se esse usuário chega e ele relata algumas coisas, bom, estou num relacionamento fixo, mas mesmo assim quero usar a PrEP e esse meu companheiro ou companheira, ele não vive com HIV. É o desejo dele. Nós não podemos estar julgando, nós não precisamos, não podemos estar excluindo esse desejo dele de fazer o uso dessa medicação. Também, hoje, a gente pode passar. A gente tem alguns problemas, que é uns desafios a ser vencidos, para quanto à prescrição da PrEP. Principalmente, o que a gente enfrenta hoje, na Casa 13 de Maio, é as consultas médicas. Porque a gente entende que esse medicamento, ele pode ser prescrito, sim, pelo enfermeiro, mas precisa desse acompanhamento como um todo, seja com o médico ou seja com o enfermeiro. Hoje, nós temos apenas um médico, que faz a prescrição ali na Casa 13 de Maio. Tanto na Bela União, quanto no Alto da Boa Vista, tem outros profissionais que estão fazendo. Mas, então, ali conosco, hoje, você sobressaiu muito essa questão, aumentou muito essa demanda para o profissional da enfermagem. E, muitas vezes, a gente acaba com que não consegue acolher como um todo esse usuário, porque, pensando mesmo na questão da hepatite B, quando a gente pede um exame, vem o anti-HBS não reagente, ou seja, se a pessoa não tem imunidade para a hepatite B, acaba que nós, na enfermagem, não conseguimos estar solicitando a imunização. Então, aí, nesse momento, precisa dessa conversa com o médico, precisa com que ele faça essa prescrição para a gente estar encaminhando esse usuário para ele conseguir esse esquema completo. Também, hoje, se tornou rotina a prescrição pelo enfermeiro. Então, a primeira consulta, quando essa pessoa chega na casa 13 solicitando PrEP, quem faz essa prescrição é o enfermeiro. Ele vai receber para 30 dias. Após esses 30 dias, após 30 dias, preconiza-se que ele volte com o profissional médico. Todavia, também, hoje, apesar desse medicamento, a gente ter ele disponível para toda a população, aqui a gente vê que está ficando muito focado a população ou do centro, pessoas com condição financeira boas, e não abrange aquela população do bairro, mas da periferia. Então, é por isso, por essa estratégia que a Márcia já comentou, que tente-se a expandir a PrEP para a atenção básica, atenção primária à saúde, porque assim a gente consegue contemplar todos, pensando também que, muitas vezes, o usuário não tem como chegar até o centro. A Casa 13 de Maio é um lugar no centro, é bem exposto, então, pode ser também que esse usuário tenha vergonha de chegar ali. Então, tendo na unidade de saúde, vai se tornar mais fácil o acesso da população. Também pensando que, muitas vezes, pode acontecer com que esse usuário tenha algum receio de chegar na unidade de saúde, vai continuar tendo a Casa 13 de Maio ali como uma referência que ele pode chegar a qualquer momento para estar recebendo também esse medicamento. E também, claro, que vai ter que ter muito aquela confiança do usuário. Você precisa trazer ele para o seu atendimento, você precisa conseguir conversar abertamente para que ele ter relate como é que está sendo a sua experiência. Porque, muitas vezes, a gente, quanto profissional, precisa saber se aquele paciente, ele teve alguma quebra no medicamento, se ele ficou algum tempo sem tomar a medicação, para a gente estar fazendo a melhor conduta, o melhor manejo desse usuário. Pode passar. Aqui também, algumas novidades que surgiu desse tratamento. A gente sempre conversa com esse paciente, a gente sempre diz para ele que o quê? A PrEP, hoje, ela vai prevenir do HIV. Então, não tenho o que falar quanto ao uso do preservativo, eles devem, sim, continuar usando, mas também os estudos já vêm mostrando que esses usuários que utilizam a PrEP, eles estão mais num risco menor de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Eles sempre estão em consultas e testagem regularmente. Então, toda vez que esse usuário vem, não é preciso fazer como manda o PCDT apenas o teste do HIV. Vamos continuar testando para as hepatites, vamos continuar testando para a sífilis, porque caso venha dar um reagente ali, a gente também tem como conduzir esse usuário para ele tratar e seguir não transmitindo para outras pessoas. Também, a gente teve no início desse ano uma nova ampliação do PCDT, que eu acho que é bem significativa, porque quando a gente fala em prevenção, ela não pode se deter a populações chaves, e sim, ela deve ser acessível a todo mundo, né? Então, hoje, o PCDT já garante que tu não precisa mais se enquadrar em alguns grupos. Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer uso da PrEP, ela já pode estar fazendo uso. E há também uma atualização que ainda não está na nossa rede, mas acredito que talvez futuramente já esteja disponível, é o Cabotegravir. Qual que é esse medicamento? Esse medicamento é a PrEP, só que injetável. Então, vai facilitar muito mais, até porque daí, se a gente faz a aplicação, consegue ter essa precisão que o indivíduo está utilizando, né? Não vai depender da tomada dele, do esquecimento, e ele vai ser seis aplicações durante o ano. E é uma estratégia que acredito que vai ser muito viável, porque então vai garantir mais essa precisão, né? O usuário realizou a injeção, foi injetável, ele vai estar protegido naquele período dos dois meses. Pode passar. Aqui, então, só para ilustrar, né? Esse avanço que eu acho que contribuiu muito da PrEP, ela poder estar sendo prescrita pelo profissional enfermeiro. É óbvio que esse profissional, ele precisa estar respaldado, né? Pelo seu conselho, e hoje, já mesmo, o Corém, ele já respalda, tanto que na ficha de prescrição vem o número do Corém. Mas também esse profissional, ele precisa ter uma clareza. Não é só sair prescrevendo a PrEP. Ele tem que ter um conhecimento científico, porque como todo medicamento, precisa ter noção da condição de saúde mesmo desse usuário. A gente sabe que alguns medicamentos, principalmente os anticonvulsivantes, eles podem interagir diretamente com o uso desse medicamento. Então, na hora de estar prescrevendo, tu precisa ali, tu está tendo recurso, pode ser de um aplicativo. Hoje, a gente tem o iShard, que é um aplicativo onde ele nos dá todas as interações medicamentosas. E se alguma interação, algum risco ao usuário, a gente vai ter que estar vendo outra estratégia. Pode passar. E aqui nesse slide, é a nível de conhecimento mesmo, onde hoje a gente encontraria tanto a PrEP quanto a PEP no município. Pensando que a PEP é uma estratégia de urgência, a gente consegue no PA do Patronato, PA da Teneves, UPA, e também em Casa 13 de Maio. Já o USMI, ele já é mais centralizado para casos de acidente hospitalar, de profissionais do próprio setor, ou também para crianças que são vítimas de abuso sexual. Já a PrEP, atualmente está centralizada mais na Casa 13 e nas duas unidades que tem a linha de cuidado. e no futuro, então, a gente espera que ela já esteja expandida para a atenção primária, saúde. Então, bom dia a todos. O meu nome é Tanise, eu sou enfermeira, sou colega do Jarbas também. E eu vou falar um pouquinho sobre a PEP. Então, o que é a PEP? A PEP é uma profilaxia pós-exposição. O que esse nome quer dizer? Pós-exposição. É quando eu tive algum contato, seja ele sexual ou ocupacional, e eu vou fazer o uso da medicação justamente para prevenir que eu adquira esse vírus. Então, a PEP, ela é composta por dois comprimidos. É dois em um e o dolutegravir. Então, o que acontece? Tu vai tomar ela por 28 dias. Ela vem 30 comprimidos nos frasquinhos, mas tu vai fazer o uso dele por 28 dias. Pode passar. Trazendo um pouco da linha do tempo, sobre o que é a PEP. A PEP, ela surgiu lá em 1999, que ela era disponibilizada para as pessoas que sofreram algum tipo de abuso, uma violência sexual. como o Jarbas tinha falado. E também no caso do acidente ocupacional. Lembrando que esses dois, tanto da violência sexual e o acidente de trabalho, o acidente ocupacional, eles são casos de notificação compulsória. Está lá no nosso protocolo que fazem parte da obrigação do profissional de saúde notificar esses casos. Lá em 2015, ela surgiu também, houve uma ampliação no caso das relações sexuais consentidas. Aí fugiu um pouco não só da violência, mas também quando tu teve uma relação sexual desprotegida, tu desconhece da sorologia do parceiro que tu teve relação e que pode apresentar algum risco de infecção. Então, ela também é ofertada para esse público. E também lá em 2020, o nosso COFEM, o nosso conselho, ele lançou um parecer que ele autoriza o enfermeiro a essa prescrição da PEP. Então, a gente faz a prescrição lá na Casa 13 de Maio também, a gente trouxe aquele mapa de onde é disponibilizado essa profilaxia, que é muito importante a população, os profissionais de saúde, eles ampliarem para a população em geral, para empoderar o público desse conhecimento, a população, tanto nas escolas como já tinham falado, é importante a população em geral saber que existe essa profilaxia, a gente saber aonde a gente tem esse recurso, saber onde a gente pode procurar ela. Pode passar. Falando então um pouco, como é que a gente acolhe esse paciente, a gente tem que entender tem que procurar ter todo esse olhar ampliado com o usuário, ter uma escuta qualificada, ter uma certa empatia com esse paciente, com esse usuário. E também vale ressaltar que a PEP é uma profilaxia de urgência. Então, quanto mais cedo a gente iniciar essa profilaxia, mais eficácia ela vai ter. então, se iniciar nas primeiras 24 horas, a gente tem uma eficácia de até 99%, mas ela é disponibilizada para até 72 horas. Por que até 72 horas? É justamente o tempo, a medicação ela é um antirretroviral, ele é também utilizado no tratamento para o HIV. Então, o que que essa medicação ela faz? Esse antirretroviral, ela corta a passagem do vírus para a célula. Justamente para que esse paciente, esse usuário, ele não venha se infectar com o vírus do HIV. Então, a gente disponibiliza essa profilaxia em até 72 horas, justamente que é o período que a medicação ela faz o efeito, ela faz eficácia completa, que a gente dá essa garantia de até 99% quando ela é utilizada nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas. Então, é muito importante saber que existe, saber o período que pode ser utilizado e também entra a questão da ampliação das testagens rápidas. Então, uma importante falar também como a gente pode se contaminar com o vírus. Acredito que já foi falado também, mas vale ressaltar um pouco mais porque algumas vezes ainda a gente ouve falar que chegam os usuários com medo de, exemplo, tem uma pessoa que vive com HIV na sua residência ou tem um amigo e às vezes tem medo de, vamos supor, abraçar o amigo, tomar mate, tomar uma água no mesmo copo. Ainda a gente tem muita dúvida do público em relação a essas coisas. Então, às vezes eles chegam lá nas consultas com a gente do acolhimento, da enfermagem, enfim, e aí eles às vezes perguntam, vêm com essas perguntas, ah, eu posso tomar mate com, vamos supor, com o meu amigo que tem HIV? Eu não vou adquirir o vírus? Não. Não se adquire o vírus tomando mate, tomando água no mesmo copo, como é que ocorre essa transmissão? É onde tem a maior carga viral, onde tem maior concentração do vírus, que é no sangue, no sêmen, nos fluidos vaginais, ali no líquido, nos líquidos serosos, ali no peritoneal, no pleural, enfim, no líquido amniótico, como a doutora já tinha falado também, na questão da transmissão vertical, enfim, então, é importante a população em geral conhecer como a gente, como ocorre essa transmissão, né? Então, saber que se eu abraçar, se eu tocar, se eu, né, compartilhar algum utensílio doméstico, não ocorre essa contaminação. Então, é aí que a gente começa a quebrar esses paradigmas, esses tabus, né, dessa infecção. Pode passar. aqui eu trago algumas considerações sobre o status sorológico da pessoa exposta, né? Então, a gente oferta a PEP quando a gente tem um teste rápido de HIV negativo, né? Então, a gente faz a testagem, né? Depois a gente vai trazer ali os períodos das testagens também. Vale ressaltar também ali a questão das gestantes e lactantes também, que já foi falado, né? No caso das gestantes, elas, se ocorre alguma exposição, elas utilizam esse esquema padrão, né? Que a gente tinha falado, o dois em um mais o dolutegravir, né? Que são duas medicações, dois comprimidos. E a gente solicita uma carga viral também para a gestante, né? justamente para a gente descartar qualquer tipo de infecção, né? E, a questão das crianças e adolescentes, a gente tem que fazer o uso do PCDT. Então, a gente tem que ter essa conversa com o médico, com o pediatra lá para seguir as recomendações das crianças e do adolescente. Mas também podem ser prescritos, mas tem que seguir um guia. Pode passar. em questão falando dos exames laboratoriais, né? A gente solicita os exames laboratoriais no caso de reações adversas, né? Mas vale ressaltar também que esses esquemas atuais que são disponíveis, né? Para a prevenção combinada da PEP, ela é um esquema que tem muito pouco efeito colateral. O que pode acontecer se a pessoa faz uso? Pode dar algum sintoma gastrointestinal, ali a questão da cefaleia, uma dor de cabeça, mas é muito difícil acontecer. Pode acontecer, mas com o avanço da medicina, da indústria farmacêutica, esse, houve muito pouco efeito adverso relacionado a essa medicação. Também a gente traz aqui que a primeira testagem, quando a pessoa procura para fazer a profilaxia pós-exposição, a gente realiza os testes, porque, como eu falei, a gente só oferta a PEP no caso de um teste rápido para HIV negativo e depois a gente oferta um calendáriozinho para o usuário se orientar quanto ao retorno dele lá na casa 13 ou enfim aos lugares que foi dispensada a medicação, que ele faz a primeira testagem após 30 dias de exposição, porque a gente tem toda a questão da janela imunológica também, a segunda testagem ela é realizada em 90 dias após a exposição e a terceira testagem ela é realizada em 180 dias no caso da exposição ocupacional, quando o profissional ou enfim tem algum acidente ocupacional que daí ele retorna lá para realizar porque a gente pensa mais na questão das hepatites também então quando o usuário nos procura no acolhimento a gente sempre além de ofertar a PEP e em relação às testagens que ele tenha entre aspas o dever de cumprir para descartar qualquer tipo de infecção a gente orienta a relação a testagem regularmente pelo menos duas vezes ao ano enfim que ainda bem que há essa descentralização no nosso município que esses testes rápidos eles são disponibilizados nas unidades básicas também então que a gente consegue alcançar um maior público justamente para essa detecção precoce das infecções que são sexualmente transmissíveis pode passar então agora a gente também vai falar que infelizmente muitas vezes nem todo mundo consegue ter acesso a essas medidas que a gente falou de prevenção combinada e consegue não se contaminar com essa infecção e acaba adquirindo mas daí pensando no nosso serviço o acolhimento que a gente faz na Casa 13 o que acontece com esse usuário quando ele chega até nós o primeiro momento que ele chega é o momento de acolher ou seja tentar trazer esse usuário para perto de nós e saber o que aconteceu e eu acho que é importante a gente pensar como qualquer população como se chegar naquele respaldo lá o usuário que chegou para nós pode ser livrado de qualquer preconceito de qualquer coisa que ele precise falar porque garantindo como um serviço especializado o profissional ele precisa estar livre de qualquer julgamento não é o momento de estar julgando o que aconteceu com aquela pessoa ou o que levou ela a estar nessa condição muitas vezes a pessoa e geralmente na maioria dos casos a pessoa não vai se contaminar porque ela quer claro que não então é o momento de tu acolher trazer esse usuário mostrar o que vai acontecer com ele daqui para frente que ele vai viver em uma vida normal eu acho que é uma coisa muito importante que eu gosto sempre de ressaltar quando eu estou na frente desse usuário é perguntar o que que tu acha que vai mudar na tua vida aqui para frente o que que vai mudar é tu tomar dois comprimidos por dia ou seja tomar os teus comprimidos e seguir uma vida normalmente também pensando hoje nas doenças crônicas muitas vezes quando tu é diagnosticado com uma diabetes com uma hipertensão tu logo já fala naqueles hábitos que tu vai ter que mudar né na tua vida ou seja deixar de comer tantos doces tu vai ter que praticar uma prática de exercício físico mais regular tu tem uma dificuldade na cicatrização e é fatores que muitas vezes o HIV não vai te restringir então o quanto é importante tu tomar a medicação tu estar em dia com aquele medicamento para ele conseguir te proteger né e pensando nos muros de barreira a gente sempre tem que trabalhar com o usuário que ele precisa ter um muro do medicamento maior do que o vírus que daí assim esse vírus não vai conseguir atravessar aquele muro e obviamente ele vai estar protegido e ele vai estar seguro também pensando na nossa rede de apoio o serviço ele vai oferecer um atendimento multiprofissional porque muitas vezes esse usuário ele não precisa só do olhar do médico ele não precisa só do olhar do enfermeiro e sim ele precisa daquele olhar do psicólogo ele precisa do olhar do assistente social porque muitas vezes é pessoas que encontram sim em condição de vulnerabilidade então ele precisa saber dos seus direitos ele precisa estar informado de tudo o que vai acontecer daqui em frente com a saúde dele e também é importante ressaltar que hoje acolhimento ele não é feito apenas pelo médico e enfermeiro como muitas vezes a gente já viu falar em outras unidades qualquer profissional seja da saúde ele pode estar fazendo esse acolhimento e com muita eficácia ali na nossa unidade muitas vezes o acolhimento até ele é realizado pela nossa assistente social porque é no momento que o usuário já sai informado de tudo e também de todos os papéis que ele pode encaminhar daqui pra frente falando um pouquinho então quando a gente faz o acolhimento da pessoa que recebeu um diagnóstico de HIV recentemente a gente como o Jarbas falou a gente faz toda aquela questão do acolhimento acolher o usuário muitas vezes nessa primeira nessa primeira consulta a gente mais escuta ele do que informa muita coisa porque aquela pessoa às vezes ela chega com como é que eu posso dizer com muitos anseios nervoso porque acha que a vida dele vai mudar completamente a partir daquele diagnóstico e na realidade não é assim né como o Jarbas falou ele comparou a questão das doenças crônicas né o HIV é diferente né tu tem uma rotina de tomar aqueles dois comprimidos e a cada seis meses ali que a gente vai falar também tu coleta a carga viral o CD4 né que já foi falado que são que são a gente tem que a carga viral é pra gente ver a quantidade de cópias do vírus no sangue e o CD4 que são as nossas células de defesa né são os nossos soldados os que protegem o nosso corpo contra as infecções secundárias enfim a gente faz esse acompanhamento desses dois então a gente faz toda aquela escuta qualificada né com esse usuário e a gente acaba sanando todas as dúvidas deles dele né enfim e a gente vai moldando nas consultas e assim a gente vai falando sobre as questões direitos né da pessoa que vive com HIV enfim e também tem a questão de alguns exames alguns exames que são solicitados né que como eu falei a carga viral CD4 a questão do do PPD que é a prova tuberculínica também é aplicado no usuário e também são feitos testes de gono e clamídia gono ré e clamídia né ele justamente lá na casa 13 ele é solicitado também para as pessoas que são assintomáticas né justamente porque nas mulheres essa tanto a gonorréia quanto a clamídia ela é assintomática na maioria das vezes no homem pode aparecer mais sintomas né mas enfim a gente tem que realizar nos dois esses dois tipos de teste e também é muito importante o usuário ele conhecer ele né se empoderar de conhecimento sobre as questões né de dos seus direitos deveres e ele compreender bem o objetivo do tratamento né como é que funciona a questão porque que eu tenho que coletar carga viral a cada seis meses né e também a questão ali que foi falado também um tratamento completo um tratamento regular tomando todo dia certinho coletando os exames a cada seis meses fazendo coleta de carga viral CD4 eu fazendo acompanhamento na unidade de referência eu vou vir a me tornar indetectável que a gente vai falar posteriormente ali né que a questão é importante a gente falar que indetectável ele é intransmissível né e muitas vezes as pessoas não tem esse conhecimento então é bom a gente ampliar isso não e só da questão até se quem está nos ouvindo é profissional da saúde eu acho que vale uma reflexão de pensar qual o seu direito moral e também qual a sua conduta ética quanto a profissão né muitas vezes nós atendemos pacientes que ele teve o primeiro contato seja no lugar que foi e foi uma forma muito ríspida e daí o que que fez esse usuário até chegar a nós a iniciar o tratamento foi vários dilemas morais dentro dele porque muito ocasionado pelo aquele primeiro contato do primeiro profissional que abordou hoje em dia a gente precisa ter esse olhar sensível a gente não está ali para julgar ninguém e se a gente tem problemas internos algum dilema a gente precisa se despir dele e a gente precisa repensar cada dia mais a nossa prática porque isso vai impactar significativamente na vida desse usuário e hoje também nós profissionais ficamos muito detidos a questões práticas assistenciais e não vemos o nosso papel quanto profissional o nosso poder que a nossa fala tem que o nosso afeto vai ter e o quanto isso vai impactar positivamente ou negativamente na vida desse usuário aqui então a gente traz que esse medicamento que hoje não é via de regra porque o esquema pode sofrer alterações mas é o dolutegravir mais alamivudina e tenofovir é esses os medicamentos que uma pessoa vai usar e quando esse paciente ele está utilizando esse medicamento a gente pode conversar que há formas de minimizar alguns efeitos colaterais se ele tiver ele pode estar tendo o auxílio de algum se começou a tomar o medicamento antes das refeições viu que aquilo trazia muito efeito gastrointestinal vamos tentar mudar então para após as refeições então sempre esse diálogo vai chegar no melhor esquema ao usuário vai se tornar uma um tratamento que vai promover maior qualidade de vida que é isso que o medicamento busca pode passar aqui a gente só trouxe alguns testes para evidenciar que são feitos lá no serviço que é como a Tanise falou ali a direito PPD a prova tuberculínica o teste de declamide gonorreia e o decriptococose o decriptococose a gente não utiliza ele em todos os pacientes obviamente é só aqueles pacientes que chegam manifestando alguma alteração neurológica até para um descarte de um possível diagnóstico já aí ficou um pouquinho pequenininho mas é só para exemplificar de um paciente X que ele começou ali com uma carga viral de 40 mil e poucas cópias né e ele veio fazendo tratamento né e ali ali mais para o lado ele vem a se tornar indetectável né mais para baixo lá então como a gente estava falando com tratamentos correto né com essa essa rotina né da medicação do da da rotina de procurar o serviço para coleta de exames carga viral consultas com o médico infecto a parte também que já tinha falado da questão multiprofissional né que é disponibilizado para os pacientes ele vai vir a reduzir o número de cópias né de de vírus e algum momento da vida ele vai vir se tornar indetectável né então vale ressaltar que como a gente falou já que a pessoa indetectável ela não transmite mais o vírus né então tem uma quantidade muito pouca de cópias do vírus no sangue que o que o que a máquina que faz a leitura do exame ela não consegue ler né é tão pouco de um pouco vírus que tem no corpo então que é quando vem quando vem zerado o o exame só fazendo também um adendo aqui e ressaltando cada vez mais a importância da atenção múltipla dos profissionais né agirem todo em conjunto e pensar em casos específicos o primeiro ali que vocês podem estar até olhando também essa gestão foi uma mulher né que ela nunca aderiu ao tratamento ou seja ela tinha resistência e ela não era da vontade dela fazer o uso do medicamento o serviço sabia mas não conseguia intervir muito porém essa pessoa ela se tornou gestante nesse período então foi quando o serviço precisou parar e pensar não ela precisa do nosso olhar a gente vai ter que de alguma forma intervir foi intervido com ela duas vezes ela se mostrou durante com carga viral no valor mínimo e ela teve a gestação né teve o parto e não transmitiu essa criança tá então isso é muito importante a gente olhar especificamente e se a pessoa não tem o desejo de tratar em algum momento se ela tiver em situação de risco de transmitir para outra pessoa aí sim aí essa equipe vai ter que se debruçar e fazer o que for preciso para que não seja outra pessoa esteja exposta e também sempre pensar que o usuário a gente quer que ele chegue num fator de uma carga viral onde que descobriu e depois sempre se manteve indetectável né ou seja aderir continuamente a esse medicamento nossas referências e eu acho que era isso muito obrigada pela atenção de todos né queria agradecer também o espaço aqui né da tv câmera da câmera de vereadores também por a gente tá falando dessa temática que é muito importante né e ainda mais no dezembro vermelho a gente tá ressaltando e levando esse conhecimento para a população geral e porque como eu falei anteriormente é conhecimento é empoderamento e é muito importante é ter essa disseminação a todos então muito obrigada muito obrigado Marcia pelo convite obrigado agradecemos ao Jarbas e a Tanise e passo a palavra para a Andrea bom dia a todos e a todas na condição de presidente do fórum municipal de ações em resposta ao HIV gostaria primeiramente de agradecer esse espaço e acho que é importante a gente fazer também menção ao legislativo municipal que desde a fundação do fórum né que até a Márcia trouxe um registro fotográfico ali todo mundo de máscara né que a gente fez ainda num auge da pandemia o lançamento do fórum e aqui o legislativo sempre colocou à disposição esse espaço tanto para a nossa fundação quanto para esses eventos informativos isso é importante até resgatando do que a Tanise falou agora porque cada vez mais as pessoas vão tendo acesso por meio tanto do youtube pela tv ou por alguma informação que é repassada e elas vão de certa forma se empoderando mais de todas essas tecnologias que a gente tem de prevenção e esse é o intuito do fórum fazer com que a gente consiga cada vez mais fazer com que a comunicação sem estigma e sem preconceito ela chegue de uma forma horizontal nas pessoas a forma como a gente está expondo aqui dizendo a informação dizendo o que como acontece e ao mesmo tempo que a gente enxerga todas essas tecnologias a gente vê o quanto o conservadorismo ainda avança em várias camadas da sociedade e aí também na fala resgatando a fala do Jarbas em que ele diz o quanto a essa presença humana o quanto esse poder que o humano tem frente a essas tecnologias e a todas essas informações e às vezes parece que a gente dá passos para trás parece que a gente não consegue avançar desse conservadorismo essa questão desse julgamento moral em função de uma pandemia que está aí há mais de 40 anos e que como diz a doutora Maria Clara a gente ousa sonhar com o fim dela e a gente precisa cada vez mais utilizar essas tecnologias biomédicas e essas informações além da questão desse do que eu vou trazer aqui que até alterei um pouco mais sem razão do tempo acho que só vamos repassar que é dos direitos sociais das pessoas vivendo com HIV porque a gente precisa cada vez mais normalizar que as pessoas tem prática sexual e que a gente não está falando de nada fora desse planeta então como isso existe a gente tem que tratar disso falar disso disseminar informação boa para poder cada vez mais zerar discriminações e preconceitos e aí essa linha de comunicação que a gente está fazendo aqui é o que é importante porque daí são várias áreas do conhecimento aqui expondo a partir do seu trabalho a partir da sua vivência a partir daquilo que pode ser repassado para as pessoas de uma maneira geral para que todo mundo consiga e a gente também esse é um grande desafio do fórum ter uma comunicação adaptável às idades e às vulnerabilidades que eu acho que esse é o grande vira-chave da gente ter um grupo grande formado por serviços pessoas de diversas áreas para que a gente consiga chegar numa forma de comunicar as pessoas e que elas consigam compreender aquilo que a gente quer dizer sobre prevenção e aí dentro desse agradecimento e dentro desse viés da comunicação que é algo muito importante para o fórum municipal o vereador Manuel Bade que se antecipou aqui falando da questão das emendas então fazendo o registro que quando nós lançamos o fórum aqui nessa casa a gente tinha o sonho de abrir um espaço que fosse o apoio para tudo isso que foi trazido aqui foi mencionado a busca ativa pela doutora Maria Clara pelos enfermeiros a questão a Márcia falou de outras questões também que envolvem adesão a tratamento então a gente teve ali esse período pandêmico que exacerbou muita coisa principalmente da questão da insegurança alimentar um nome bonito para a gente falar da fome e tudo que ela traz e aí ela tem uma relação muito direta com a questão das pessoas se vincularem ao serviço de saúde principalmente que a gente observou aqui do uso de medicações se as pessoas não tem o que comer então essa é uma questão que veio muito forte agora da pandemia e quando a gente veio lançar o fórum aqui a gente tinha esse sonho que logo logo já vai ser concretizado que a gente já tem o espaço então também é um momento de registrar isso que é o centro de apoio e direitos para pessoas vivendo com HIV que vai ser na estrutura antiga da casa 13 na rua 13 de maio bem próximo também a todo o movimento do centro essa questão da mobilidade que a Márcia fez o registro inclusive da unidade de dispensação quanto foi importante que era uma luta muito antiga dos usuários de ter um outro local para poder acessar os medicamentos e aí tudo isso vai ser possível além dos esforços do fórum de buscar os meios para poder ter essa estrutura da prefeitura através da secretaria de saúde da pessoa da Márcia principalmente esse é um agradecimento muito especial porque ela ela movimentou o que pôde para a gente conseguir ter acesso a esse espaço a gente vai ter para o próximo ano né as emendas impositivas que alguns vereadores daqui de Santa Maria é destinário então nós recebemos emendas do vereador Werner Rempel do vereador Manuel Badic do vereador Rudes Rodrigues e da vereadora Marina Calegaro essas emendas vão possibilitar os dois eixos que o centro vai trabalhar que é a segurança alimentar e a empregabilidade então essas emendas vão incidir no custeio no custeio da estrutura das oficinas que vão ser desenvolvidas ali e também da questão da alimentação porque a gente tem com a colega da casa 13 assistente social Tássia esse retorno de pessoas que vivem hoje com essa dificuldade de acessar alimentos que não estão inseridas em programas sociais que não tem onde buscar isso e a gente sabe que muitas vezes esse é o gargalo na unidade de saúde ou no serviço especializado porque a pessoa chega lá com fome e não tem onde emergencialmente onde buscar isso e aí se referencia de volta e eu acho que a doutora Maria Clara falou uma coisa bem interessante a gente tenta ficar com o paciente ou ficar com esse usuário lá porque às vezes referenciando tem várias questões ele não vai ou muitas vezes ele vai naquele atendimento e a pessoa não tem toda aquela história que ele já tem de vivência na referência daquele serviço então a ideia é a gente fazer esse trabalho casado do SUS com o SUAS nesse centro e que logo ele já está limpinho já está limpinho e cheiroso a estrutura ali então logo a gente já consegue ocupar o espaço mas eu vim trazer hoje aqui também a gente só vai dar uma revisada porque eu não vou fazer a leitura toda em razão do tempo os direitos sociais das pessoas vivendo com HIV é bom dizer também que os textos e termos que eu vou trazer aqui são das publicações oficiais então eu não posso alterá-los a Márcia falou muito pertinente a questão da nomenclatura e como a gente se refere mas tem textos oficiais e que a nomenclatura não está adequada ainda então eu não tenho como alterar então eu trouxe ali para a gente dar uma repassada e aí dá para a gente projetar o primeiro é a declaração dos direitos fundamentais da pessoa com HIV que já tem 33 anos ele não é novo não é nova essa declaração então ela foi feita com profissionais da saúde membros da sociedade civil num encontro na cidade de Porto Alegre foi o texto original então o Rio Grande do Sul é pioneiro nisso de pensar essa declaração dos direitos fundamentais e ele tanto que ele tem o nome declaração dos direitos fundamentais da pessoa portadora do vírus da AIDS então ele é de 33 anos atrás e aí ele é um conjunto de todas as questões que envolvem a vida de alguém que tem uma sorologia positiva e que nada mais é o que já consta nos direitos humanos e na nossa constituição ou seja não há nada fora daquilo que a gente deveria já respeitar mas ele é apenas um conjunto organizado direcionado para essa população ele é extenso tem vários artigos mas ele é bem acessível na internet eu indico a página da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS a BIA que é uma entidade muito antiga fundada pelo Betinho pioneiro na questão do movimento todo do Brasil contra a fome eu indico essa entidade porque lá tem várias publicações tanto da declaração quanto outras envolvendo a questão dos direitos sociais e elas são oficiais tem texto oficial então para quem quiser pesquisar vale a pena depois a gente tem a lei antidiscriminação que é de 2014 ela foi publicada para definir a questão do crime de discriminar pessoas e aqui de novo a nomenclatura portadores do vírus da imunodeficiência humana e doentes de AIDS ela tem vários artigos mas aqui eu até destaquei os primeiros ali que fala da questão de qualquer conduta discriminatória diante de uma pessoa com HIV que é um pouco que já foi trazido aqui pelos profissionais anteriores mas que a gente precisa normalizar como alguém que acessa a saúde para fazer seu tratamento tem um vírus e precisa do atendimento então a gente precisa normalizar cada vez mais a questão do respeito depois a gente tem a proteção de dados pessoais que do ponto de vista de proteção de dados sobre a informação da pessoa que vive com HIV ele está previsto na legislação 13.709 de 2018 que se refere aos dados de saúde e aí é para qualquer pessoa que esteja em atendimento de saúde que é o sigilo o sigilo do paciente de revelar o seu tratamento no caso ainda é uma pessoa com HIV positivo ou seja ela pode revelar quem ela quiser mas o profissional de saúde e a instituição o estabelecimento de saúde que a atende ele tem que preservar o sigilo quanto às informações em 2015 a gente tem uma instrução normativa que ela uniformiza o reconhecimento dos direitos assegurados ou seja ela cria um regramento para a questão de quem acessa a previdência social e aí ela observa o artigo 37 da constituição federal que a nossa previdência ela é contributiva então obviamente não é toda pessoa que tem HIV positivo que ela vai poder acessar e ter os benefícios da previdência também é uma pessoa numa condição como qualquer outro assegurado que passa por perícia que tem que ter os seus documentos e a sua condição de saúde avaliada depois a do imposto de renda que a pessoa com HIV tem assegurado o direito à isenção inclusive o ressarcimento de valores retroativos se ela comprovar a sua infecção e aí como qualquer legislação e qualquer direito é bom sempre dizer isso antes ele tem que ser provocado no direito então a pessoa não vai acessar algum serviço e isso automaticamente vai acontecer com ela então ela vai acessar o serviço de saúde ela vai ter esse diagnóstico ela precisa buscar esse direito porque às vezes as pessoas dizem eu fui lá no posto de saúde daí não fizeram nada por mim do ponto de vista do direito social e não a pessoa precisa buscar esse direito então é bom sempre a gente ressaltar então infelizmente nossos sistemas de dados também da saúde da previdência da assistência social eles não são interligados exatamente pela questão do sigilo e por questão de ser políticas diferentes diferenciadas então as pessoas precisam buscá-la e aí junto com a questão da previdência social e é uma dúvida sempre muito recorrente é a questão do auxílio doença e aposentadoria por invalidez se eu não me engano aqui a própria comissão de saúde e meio ambiente aqui da câmara já recebeu o médico que faz as avaliações daqui da unidade do NSS de Santa Maria e a gente sabe enfim não podemos entrar nessas questões agora mas em função políticas os últimos anos a gente sabe que tem tido uma recusa praticamente assim nivelada para as aposentadorias por invalidez e o próprio auxílio doença as pessoas tem tido uma dificuldade de buscá-lo e recorrido muito na justiça claro que teria que ser analisado caso por caso a gente sabe que algumas pessoas realmente elas ficam com comprometimento principalmente se elas abandonam o tratamento ou tudo aquilo que foi falado aqui né e se elas têm um comprometimento para a questão laboral é óbvio que isso vai ser avaliado mas muitas vezes elas não conseguem comprovar esse comprometimento para a atividade laboral e realmente a previdência nega o auxílio doença e a aposentadoria então é preciso fazer recorrer para que a pessoa consiga acessar depois o sigilo médico no trabalho que já foi mencionada aqui a questão do sigilo tanto profissional dos profissionais mas existe hoje uma legislação específica para isso e até várias vezes tem os questionamentos até dos próprios usuários a gente já ouviu isso a Márcia principalmente ah mas ficam falando ainda do sigilo do sigilo ok ele é individual a pessoa pode eu posso chegar aqui e expor uma condição minha de saúde aí é uma decisão minha mas o profissional o estabelecimento de saúde enfim ele não e o ambiente de trabalho principalmente a saúde ocupacional que hoje é um grande drama dentro das das organizações porque as vezes vaza aquela informação há um comentário que um colega está vivendo com HIV e isso se torna às vezes o impeditivo para várias questões a gente nem entra aqui na seara da saúde mental desse profissional porque fica ali pensando será que vão me demitir será que meus colegas vão me segregar e o fato também dos próprios colegas muitas vezes não saberem embora a gente saiba que hoje a própria política municipal tem ido muitas semanas internas de prevenção para fazer todo esse trabalho mas a gente sabe que isso é muito comum as pessoas contam que já foram prejudicadas e já foram segregadas dentro do ambiente de trabalho e isso não é só no olhar muitas vezes é de separar a mesma pessoa aquela pessoa está numa posição numa função X ela é colocada numa função que ela não tem contato com outras pessoas como se ela tivesse uma outra doença que fosse contagiosa de uma outra forma e não da forma que já foi exposta aqui e isso dentro do que a gente entende do trabalho do fórum é uma das grandes questões porque além da segurança alimentar que eu mencionei a questão da empregabilidade é um desafio porque ninguém quer aqui que alguém esteja com HIV viva com HIV e seja segregado ou realmente não consiga ter atividade laboral a gente quer pelo contrário que as pessoas que desejam revelar o seu diagnóstico possam conviver com seus colegas e com outras pessoas mas que elas consigam estar no mundo do trabalho que é o grande desafio hoje a outra questão que eu trago aqui é a testagem obrigatória na relação de emprego já tem várias menções tanto da própria Organização Mundial de Saúde quanto da Organização Internacional do Trabalho tem portaria do Ministério do Trabalho que hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência que estabelece que não é permitida de forma direta ou indireta exames médicos por ocasião da admissão mudança de função avaliação periódica retorno de emissão ou outros ligados ao emprego testagem ao trabalhador quanto ao HIV a gente sabe que tem a questão da saúde ocupacional que muitas vezes existe os dois enfermeiros trouxeram aqui que é o acidente ocupacional aí é outra questão que é inerente a atividade mas para admissão a gente já viu eu já vi os primeiros há um tempo atrás os exames os exames solicitados inclusive ter o teste o exame para HIV então hoje tem ela é de 2010 essa portaria digamos ainda que é recente mas ainda a gente vê escapar muitas vezes dentro dos ambientes de trabalho querendo que o profissional se teste e depois ali o último que entra também no hall da questão da previdência que é o benefício de prestação continuada que hoje a gente fala muito principalmente da pandemia em função dos auxílios dos programas sociais o BPC ele também como no caso da isenção do imposto e também do auxílio doença ele é concedido apenas os que comprovadamente e aí tem um termo que não é meu que ele é dentro do texto lá do BPC que possuem AIDS e que comprove a sua incapacidade de prover renda para si próprio ou tenha a idade de 65 anos e não haja ninguém que possa prover mas o BPC a gente sabe ele é um benefício também hoje que precisa ter essa comprovação da sua condição de que não há outra forma da pessoa se sustentar ele também é feito tanto como a aposentadoria e outros benefícios ele também tem uma forma de você ter que anualmente ter que comprovar que você está vivo então ele tem também esqueci o nome agora mas você tem que anualmente comprovar que você está vivo apresentar lá de novo seus documentos para poder fazer a renovação tanto a auxílio doença quanto o BPC ele é muito buscado e a gente teve eu acho que agora recentemente um caso que acionaram o fórum principalmente a pessoa que está internada que daí ela está internada no agravamento do HIV que ela não fez tratamento e aí aparecem outras doenças ela está internada não tem acompanhante não tem quem possa prover nada por ela e a gente tem algumas pessoas que vivem nessa condição assim fazem tratamento ou não para o HIV e realmente são só elas e aí muitas vezes é buscado tanto o auxílio doença quanto o BPC para poder prover a sua alimentação e custear ali alguma despesa em função dessa internação então um pouco um resumo assim do que são os direitos sociais e ressaltando aqui que o grande desafio do que o Fórum assume desse trabalho da prevenção com as pessoas que vivem e convivem com o HIV é da gente fazer com que todas essas pessoas esses números que foram apresentados essas pessoas elas consigam chegar nessa nessa dimensão e nessa consciência de que uma grande estratégia é viver indetectável então acho que esse é o nosso desafio para agora planejando esse próximo ano em função também da abertura do centro para que elas consigam perceber que tem condição delas procurarem o apoio de outras pessoas porque a ideia é que o centro também tem essa dinâmica das oficinas e dos grupos de usuários então para que elas não se sintam sozinhas nessa por mais que a gente tenha toda essa abordagem fale que hoje as pessoas podem ter essa rede tanto a partir da saúde quanto da assistência mas é importante às vezes ela ver no outro ali tanto as dificuldades superadas quanto as possibilidades que elas podem ter para o futuro e aí a gente ter talvez num próximo evento desse Márcia um número bem menor de abandonos e de descontinuidades para a gente poder comemorar então junto com o sonho que a doutora Maria Clara trouxe aqui que é o fim dessa pandemia então da minha parte muito obrigada a gente está à disposição nas redes sociais fórum HIVSM a gente sempre também coloca lá as atividades e geralmente casadinhas aí com as atividades da política municipal e também fico à disposição para qualquer questão muito obrigada agradecemos a André então pela contribuição e pelo avançar do horário passo a palavra então para a vereadora Maria Rita para fazer o encerramento desse evento muito obrigada então Márcia minha querida amiga doutora Maria Clara os enfermeiros o pessoal que está aqui eu fiquei pensando assim como é bom a gente se reunir numa manhã que tem futebol tudo mas pensar e o assunto é esperança o assunto é vida o assunto é saúde o assunto é superação o assunto que se passou aqui hoje é aquele estímulo para aquela pessoa que está em casa que é a portadora que é que é a pessoa que convive com a doença é isso é desculpa que eu também estou aprendendo essa pessoa que está convivendo com HIV ela tem vez ela tem chance está aqui a política pública está aqui o fórum está aqui vocês de braços abertos e aí eu fiquei pensando como a minha área da educação como é que a gente podia chamar também ver essas interfaces de trazer esse povo os números confesso que que eu fiquei assim mais mais alentada né e eu quero dizer em nome do vereador Manuel Bade que preside a comissão de saúde eu quero dizer que a nossa que essa casa legislativa está de braços abertos para vocês né doutora Maria Clara os enfermeiros né a Márcia nós estamos de braços abertos né para o trabalho para a continuidade para o ano que vem é só se houver necessidade de ocupar esse espaço né é só marcar com antecedência você já conhece o caminho das pedras e e eu estou assim muito entusiasmada mesmo né com esperança que assim depois de 25 anos né doutora que a senhora veja né concretiza essa do fim dessa dessa pandemia né que a gente consiga chegar lá que é com educação né educação e esforço mãos dadas fiquei muito pensando assim ali sentada a questão da alimentação né da fome né que é um que a gente tem que tem que resolver ou bater de frente agora logo no início do próximo ano porque realmente né não tem como conviver com fome sendo assim né em nome do doutor Maneco eu encerro essa reunião e dizendo a todos que estamos de braços abertos desejando um bom Natal né e um bom ano novo e que nós venhamos com forças renovadas para o próximo ano tá muito obrigado tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto